Boa noite a todos e a todas, queria desejar agradecer a presença de cada um dos senhores, casa cheia, motivo de muita alegria, tenho certeza que para todos os vereadores, a discussão sem dúvida alguma, cada audiência que tem nessa casa que a gente vê repleta de pessoas de vários segmentos da sociedade, para nós é motivo de muita alegria. Declarando aberta a presente sessão, ou melhor, a presente audiência pública, gostaria de convidar a ocupar lugar nesta mesa a primeira signatária do requerimento que originou a referida audiência pública, a vereadora Rosiello. E queria convidar ainda o vereador Carlos Trigo, que também é um dos autores dessa matéria, bem como os vereadores Fontão e João Elias. O vereador João Elias justificou a ausência nesta casa. Queria ainda convidar o geólogo palestrante convidado, o doutor Antônio Teodorovics. É isso? Por favor. Fico feliz de acertar o nome. Obrigado pela presença. Gostaria ainda de convidar a diretora e curadora do Muma, o nosso querido museu lá da Demetria, a Berenice Balsa Lobre, por gentileza. Espero ter acertado também. Os sobrenomes hoje estão meio... Por favor, obrigado pela presença. Gostaria ainda de convidar o Felipe Martins, representante da Associação dos Amigos Vale do Aracatu. Queria que todos os presentes considerem-se uma extensão desta mesa dos trabalhos e regimentalmente, como é nesse momento, vou passar a palavra à primeira signatária do requerimento que irá presidir e coordenar a presente audiência pública, vereadora Rose Ielo. Boa audiência à Vossa Excelência. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores presentes, vereadores Aias, vereador Carreira, nosso companheiro aqui, vereador Carlos Trigo. Boa noite ao nosso geólogo. Seja bem-vindo à nossa Casa de Leis, Antônio Teodorovics, à nossa amiga Berenice, ao nosso amigo Felipe Martins. Quero agradecer novamente a presença de todos, às autoridades aqui presentes. E gostaria de passar para o Carlos Trigo para dar suas saudações iniciais. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadora Rose, ao palestrante da noite, Berenice, o Felipe, todo o público presente. É um prazer enorme a gente fazer um requerimento dessa grandeza, uma audiência pública dessa grandeza, dessa importância. E, pelo que eu pude perceber, já aqui é casa cheia, e cheia de pessoas interessadas. Isso que é mais importante. Então, que a gente possa aí ter uma boa audiência pública, e se sinta em casa. Aqui é a Casa do Povo, se sinta à vontade, e vamos colocar aí, acho que o palestrante, mais gente que vai falar aqui, vamos ao trabalho nosso aí, se senta bem à vontade para vocês falarem aí o que for necessário, perguntar, e vamos aproveitar aí bastante esta audiência pública. Dando continuidade, eu queria justificar a ausência do geólogo Arthur Sá, coordenador do Geoparque Arouca, de Portugal, por motivos imprevistos, não pôde estar presente, pediu desculpas pela sua ausência. Quero apresentar o responsável técnico do mapa da geodiversidade do Acuífero Guarani do Estado de São Paulo, que detalhou o relatório que será apresentado nesta noite, o geólogo Antônio Theodorovics, onde vai expor as adequabilidades e limitações da geodiversidade da área da influência da cuesta na região de Botucatu. A audiência que iremos realizar na noite de hoje terá duração máxima de duas horas e irá obedecer aos dispositivos constantes do regimento interno da Câmara. Nosso encontro atende a solicitação expressa no requerimento número 133, de 2016, de autoria dos vereadores Rose Ielo, Carlos Trigo, Fontão e João Elias, com o objetivo de debater o sistema Acuífero Guarani, seu uso e ocupação no município de Botucatu, bem como apresentar o relatório adequabilidades e limitações da geodiversidade da área de influência da cuesta na região de Botucatu. Cumpre-nos esclarecer que, no momento do debate, os vereadores e o público presente poderão alternadamente formular questões ou emitir opiniões, respeitado o tempo máximo de três minutos para cada pessoa. Então, vamos ao trabalho. Eu gostaria de passar a palavra ao geólogo Antônio Teodorovics, para que possa fazer a sua explanação. Obrigado. Obrigado. Bom, acho que podemos começar, né? Boa noite para vocês. Muito obrigado pelo convite que o município fez para a gente apresentar o resultado da geodiversidade da cuesta, né? Para o Serviço Geológico do Brasil, isso é muito importante, porque a gente gera informações, se essas informações não chegarem a quem interessa, de nada elas valem. Então, esse é um fato muito importante para nós ter esses momentos que dão essa oportunidade para fazer essa discussão. eu vou fazer uma apresentação aqui, eu gostaria de fazer mais um bate-papo com vocês, né? E não sei como é que é a regra da casa aqui, se eu apresento primeiro, depois a gente discute, ou pode interromper a apresentação e perguntar também. Discutir. Tá bom, então fazemos assim. Bom, começando aqui, ó. Eu coloquei aqui, difícil para eu falar isso aqui, porque tem algum problema de dicção. os butucatuenses, acertei, né? Devem se orgulhar do fato do seu município abrangeir terrenos de grande beleza paisagística e excepcional importância hídrica. Por quê? A cidade de Butucatu está em cima de um aquífero, que é o aquífero Bauru, né? A leste da cidade, depois da cuesta, está um dos aquíferos mais importantes do Brasil e um dos mais importantes do mundo, que é o aquífero Guarani. Então, o município é privilegiado nesse sentido. Está em uma área especial, do ponto de vista hídrico, do ponto de vista ambiental e por uma série de características. Não está funcionando aqui. Espera aí. Ah, foi. Bom, quais são os fundamentos dessa apresentação? Por que ela surgiu, né? Ela surgiu em função desse mapa que nós fizemos aqui, que é o mapa de geodiversidade da área de recargo do sistema Guarani em São Paulo. Esse mapa aqui, o trabalho de geodiversidade que a CEPRM me fez, está fazendo em todo o Brasil, ele surgiu em função de um monte de fato aí que uma verificação que a maior parte das áreas de risco, desperdício de dinheiro público, gastos desnecessários, são causados muitas vezes por falta de um simples cuidado com o meio físico. Às vezes, uma pequena consideração do meio físico já evita uma série de problemas. O serviço geológico, como atuando em todo o Brasil, sendo uma empresa pública, ela sentiu o dever de começar a levantar essas informações e fazer esses questionamentos. E ele se insere também, então, o mapa de geodiversidade que foi feito aqui, o que ele é? É uma análise que a gente faz integrada do relevo, solo e da geologia. Então, tem uma metodologia toda que foi desenvolvida para isso, né? E, a partir disso, a gente analisa o que cada tipo de terreno ou cada geossistema apresenta de positivo e de negativo para obras, urbanização, agricultura, turismo, recursos minerais, recursos hídricos, recursos paisagísticos, fontes contaminantes e assim por diante. Também se faz uma análise do problema do uso e ocupação e se faz recomendações para ações preventivas, recuperativas. Então, é um estudo que se faz visando aí dar subsídio para o planejamento territorial em nível preventivo, recuperativo, preservacionista e restritivo. Por isso que é um mapa bastante complexo, né? Nesse caso aqui do Aquifro, não foi feito relatório, só foi feito o mapa, mas em outras áreas tem um relatório que acompanha o mapa, né? Então, esse seria o objetivo do mapa geodiversidade e é em cima desse mapa aqui que surgiu a palestra aí que eu estou apresentando, em função da apresentação que nós fizemos lá no Museu Aitiária, né? Que surgiu essa demanda aqui para fazer uma análise mais específica em uma determinada área aqui do município. Bom, a razão da atuação da CPRM, como eu falei aqui, é a geração de áreas de risco. Citando assim um caso nessas áreas arenosas, como no caso do município de Butacatu e toda essa região aqui dessa parte mais interiorana de São Paulo que tem muita areia, muito terreno arenoso, né? O simples modelo de urbanização adequado já é motivo da geração de um monte de áreas de risco. Exemplo, independente do tipo de terreno, as prefeituras, quem faz o planejamento territorial, as imobiliárias, os planejadores, eles fazem esse modelo quadriculado. Parcelam o terreno com os lotes com as mesmas dimensões sem levar em conta as características de a geoteca e sem levar em conta as características do relevo. Aqui no caso, por exemplo, só para você ter uma ideia aqui, a represa de Jurumirim, fizeram um loteamento lá, como é que está acontecendo aqui? Aqui. Jurumirim, fizeram um loteamento modelo quadriculado em que todo o desarrumamento converge para a represa em área arenosa. A primeira chuva que deu já leva um monte de enxurrada. Isso aqui gera um monte de erosão à sua areia e à represa e causa um problema sério ambiental. Aqui em Monte Alta, a urbanização quadriculada concentrando toda a energia de uma área impermeabilizada no fundo de um vale provocou o aparecimento de um foco erosivo que levou a destruir quase 50 casas aqui. aqui em Franca, mesma coisa, Botucatu, um loteamento novo aqui que não está nem urbanizado ainda, não está nem ocupado. Mas esse modelo aqui é inadequado para esse tipo de terreno, por quê? Olha o que está acontecendo aqui. Está pulando? Deixa eu voltar. Botucatu, aqui então, a mesma coisa, esse modelo de loteamento ele devia ser assim, esse arruamento não podia ser as ruas maiores, mais compridas, mais longas, ela devia ser nesse sentido e não assim, porque nesse sentido aqui ele converge o escoamento superficial aqui no fundo do vale, no fundo de vale arenoso gera processo de erosão. Já naturalmente é um potencial erosivo, quando você faz esse tipo de parcelamento do solo concentrando a água aqui nesse fundo de vale, começa um foco erosivo desse tipo aqui. Isso aqui em São Pedro, mesma coisa, concentra aqui todo o escoamento superficial da cidade. Então, é um modelo de loteamento inadequado. Isso é fácil de resolver. Então, quem na prefeitura aprova o loteamento tem que chamar atenção para isso. Que tipo de terreno eu estou, que tipo de parcelamento de solo vou fazer isso aqui. isso é um motivo da geração de área de risco. Outro exemplo aqui, no caso, concentração aqui do escoamento superficial da área impermeabilizada no fundo de vale, destruição de calçada. O modelo aqui, totalmente inadequado, concentrando toda a energia aqui nesse fundo de vale, já com focos erosivos. Aqui, a exposição de areia também é outro gerador de foco erosivo. Então, o modelo de loteamento nesse terreno devia ser assim. Agora, isso aí, os proprietários imobiliários não gostam muito. Por quê? Porque os lotes têm que ser de dimensões diferentes. Você tem que deixar mais taxa de área verde, esperta em terreno, mas evita um monte de séries de problemas. Olha aqui um caso, aqui, uma erosão já está afetando aqui. Esse negócio não está funcionando direito. Outro caso aqui, de desperdício de dinheiro. Uma obra recém-construída é recém-destruída. Por quê? Porque utiliza-se o material de ateiro da estrada das laterais. Faz escavações daqui para fazer o ateiro da estrada, independente da qualidade geotécnica do terreno. nesse caso, em terreno arenoso, você não pode fazer isso, porque quando você expõe a erosão, cria o foco erosivo aqui e cria foco erosivo na lateral da estrada. Então, uma obra recém-construída é recém-destruída. Aqui, no caso, você colocou em exposição um material argiloso, mas um material argiloso que podia não ser erosivo, é mais erosivo que a areia porque tem argila expansiva. Mesma coisa. Lá no Acre, eles fizeram asfalto em cima dessas argilas expansivas, diretamente. Então, uma obra recém-construída e recém-construída. Eu trabalhando aqui, eu passei nessa estrada aqui, tinha um trecho dela que ela tinha acabado de ser feita. Nós voltamos uma semana depois e ela estava toda trincada, porque esse solo aqui, ele abre essa senda aqui e ela racha o asfalto também. Então, é uma obra cara que você tem que ter uma volta e meia que está conservando, é um desperdício de dinheiro tremendo. agora isso aí desconhecimento dos engenheiros, não. É falta de fiscalização, falta de responsabilidade até. Outro exemplo aqui, eu vou citar alguns exemplos aqui, eu tenho milhares de exemplos aqui, eu vou citar alguns só. Vazante, Minas Gerais, isso aqui é um terreno cárstico, o que é um terreno cárstico? Aqui, terreno de calcário, isso aqui é uma grande depressão fechada, então, todo o sistema de drenagem converte para essa depressão aqui. aqui já existiam dolinas, cavidades, essas dolinas são buracos que existem na superfície, formada nos terrenos calcários, ela indica que tem cavernas embaixo. Essas dolinas aqui já eram conhecidas há mais de 100 anos, já tinha registro essas dolinas. O que a prefeitura fez aqui? Ela concentrou todo o escoamento dessa zona urbana impermeabilizada nessa depressão aqui. Olha quanta enxurrada chega nessa área. Isso aqui, já naturalmente, era um potencial de colapso, de afundamento. Quando você concentrou todo esse escoamento superficial aqui, olha o que gerou aqui. Gerou-se um problema aqui seríssimo. Olha, difícil de solução. A solução aqui é remover a urbanização e transformar essa área em parque. Mas, por incrível que pareça, quando nós trabalhamos lá, está vendo essa parte aqui, estavam preparando o terreno para fazer um projeto da Minha Casa, Minha Vida. Minha Casa, Minha Vida, vai fazer confuso por causa da minha gente. E o que é pior, depois que a gente fez o estudo, eles construíram 480 casinhas aqui do problema da Minha Casa. Aí, imagina, 480 casinhas uma juntinha da outra. Impermeabilizou mais o terreno, mais água foi aparecendo aqui. O problema acelerou mais aqui ainda. O que aconteceu aqui? A promotoria do meio ambiente entrou com processo em cima, através do trabalho que nós fizemos, embargou isso aqui. Então, tem 480 casas hoje embargadas lá. Olha o prejuízo que isso aí. Prejuízo para o município, prejuízo para a empresa que executou o latinhamento. Por simples falta de cuidado aqui. Aí, o prefeito mesmo vai falar, mas a gente não sabia disso. E ele tem razão, não sabia mesmo. Por isso que o Serviço Geológico agora faz esse trabalho e procura divulgar, alertar sobre essas coisas. Isso é um problema de cima de resolver agora. Outro caso, que é uma aberração que você faz no Brasil, os engenheiros eram muito. Eles não levam em conta o comportamento do escoamento superficial na época da chuva. Eles planejam para a época seca. Não levam em conta onde nasce o rio, se ele nasce em uma região montanhosa, no solo argiloso, não. Aí faz esse tipo de obra aqui. Imagina se isso aqui der escoamento. Uma chuva, isso aqui na época seca está assim, qualquer chuva que se entope causa inundação. A Sabesp ainda colocou uma coisa para atrapalhar mais ainda o escoamento. aqui, olha que o bueiro que abriram aqui de toda essa superfície impermeabilizada aqui, olha o escoamento que tem aqui. Não tem 40 centímetros de diâmetro aquele escoamento ali. Então, todo ano causa enchente nesse lugar aqui. Aí também se faz a rodovia sobre aterro. Essa rodovia sobre aterro cria uma caixa de água aqui embaixo. Então, causa inundação aqui por o representamento da água da chuva. Nem a inundação. Então, um monte de problemas. Continuam aterrando as vargas. Mesmo com todo o problema de inundação lá, ainda continuam aterrando as vargas aí para construir. Passar mais algum aí, depois já entro na área aqui, especificamente da área. Boa vista, Rora, é um exemplo terrível aqui, de falta de planejamento. O rio passando aqui, essa área é uma área plana, não tem escoamento nenhum quase. Aí se faz um arrumamento, uma estrada sobre aterro aqui, bem aqui. Então, o rio inunda aqui e esse aterro aqui criou uma caixa de água aqui. Então, a maior parte dessa parte da cidade aqui fica desse jeito e durante o ano todo. Porque não tem escoamento. Então, um erro. Agora não pode fazer a estrada aí, tem que fazer a estrada, tem que passar. Como é que podia ser feita essa estrada? Então, tinha que ter dutos aqui para a água circular ou fazer sobre pilastra esse trecho aí. Então, isso cria um problema seríssimo. O custo disso, além de ser um problema de saúde também. Ele está demorando para passar aqui. Bragança Paulista. Aqui em São Paulo, com todos os estudos que se faz, com todos os trabalhos, tem carta do IPT, tem carta geotécnica, carta disso aqui. Olha aqui. Fizeram um programa da Casa Minha Vida aqui, 40 casinhas aqui no sopé dessa encosta aqui. essa condição de relevo com esse tipo de matacão aqui, isso aí é um perigo terrível. Isso aqui pode rolar por cima dessas casas e causar morte. Além de tudo, tem nascente de água aqui. Isso aqui é uma encosta côncava, um relevo com encosta côncava, é um ambiente naturalmente propício a escorregamento e tem importância hídrica, porque é aí que estão os nascentes. Então, é uma área que não podia ser urbanizada, mas urbaniza. Então, aqui, essa área toda é uma área de risco. Mais alguns exemplos aqui, eu teria um monte de exemplos aqui. Eu tenho uma palestra só falando sobre isso, mas vou parar por aqui e vou entrar na coisa senão eu não termino nunca aqui. Bom, por que a TAPRM executou o estudo de geodiversidade aqui? Ela executou junto com o IPT. Foi um convênio informal que nós fizemos com o IPT dentro desse projeto aqui do Estado de São Paulo, que é o projeto de proteção da área de afloramento do sistema aquifo-guarnido do Estado de São Paulo, o PDPA, SAG, lei, foi criada uma lei para isso, criada especificamente para a proposição de criação da área de proteção da recuperação manancial da zona de afloramento do sistema aquifo-guarari. Então, existe uma lei em cima do aquifo-guarari. Só que isso também é parado, que se gerou relatório, relatório, mas nem a população daqui sabe muito bem, nem os prefeitos, ninguém sabe o que está acontecendo com isso aqui. E aqui tem uma coisa, a aprovação desse instrumento, dessa lei aqui, ela depende de um processo participativo. É o objetivo dessa palestra, por exemplo, é a participação da sociedade discutir esses assuntos. Isso é uma coisa positiva, da sociedade poder dar palpite e discutir. E para a sociedade poder dar palpite e discutir um plano diretor, qualquer plano, seja ele municipal ou seja regional, de uma base hidrográfica, de uma área de recarga, é bom que essa sociedade também tenha conhecimento do porquê essa área é importante, porquê ela é frágil e assim por diante. E o objetivo dos estudos executados pelo serviço de ódito, dentre outros, é de fornecer informações sobre o benefício para substituir esse processo participativo. O objetivo aqui dessa apresentação. A razão da palestra é abordar um caso específico aqui, que é essa região aqui, a cidade Butucatu está aqui, essa linha vermelha aqui, é um divisor de água, entre a cuesta e esse sistema de granagem. Então, toda essa área aqui, é a área de influência da cuesta. Então, por si só, isso aí já é um ambiente importante do ponto de vista ambiental, do ponto de vista hídrico, mais frágil para qualquer forma de usurpação, não só para urbanização, para agricultura, para pastagem, para tudo. E eu vou explicar por que esse problema. E aqui, você tem um problema que foi feito, o Serencental, Jatobá, e outra parte da cidade aqui que já está avançando para esse tipo de terreno aqui. Aqui, já se criou um problema. E se continuar urbanizando ainda mais, vai se criar um problema eterno de difícil remediação. Vai ter que gastar muito dinheiro, muita coisa, porque a possibilidade de ele evoluir para uma coisa muito grave é bastante grande. Vamos lá. O que eu vou abordar na palestra aqui? Aquela área específica lá, mas eu acho que é interessante também, dar uma contextualização do município em relação à geologia do Brasil. Por que essa área tem essas características? Por que em Botucatu tem areia, tem rocha vulcânica, lá para baixo tem a cuesta? Onde é que ela se insere dentro da geologia do Brasil? Curiosidade sobre a evolução geológica da região e da área. Dentro da geologia do Brasil, como é que essa região se formou, o que é a história geológica dela? Contextualização geomiental do município e da área em relação à área de recarga do sistema aquífero Guarani. Isso é importantíssimo, não é? Porque o município, a maior parte do município está em cima da área direta da recarga. A cidade de Botucatu não está na área de recarga do aquífero Guarani, mas está em cima da área da recarga do Bauru, do aquífero Bauru, que é outro aquífero tão importante quanto o aquífero Guarani. Então, é um privilégio. Estão em dois lá. Do ponto de vista hídrico, o município é privilegiado. Eu vou abordar e coabilar limitações dessa cuesta aí, dessa porção ali. Os problemas relacionados à uso e ocupação, recomendações para ações recuperativas e preventivas. Então, seria o assunto que eu vou tratar aqui agora. bom, quanto à aceleração geológica regional. O município da recargação envolve terreno de duas bacias sedimentares brasileiras importantes, que é a bacia sedimentar do Paraná e a bacia Bauru. Então, você tem a bacia do Paraná pega toda essa parte verde aqui, que coincide com a área de afloramento do aquífero Guarani, de afloramento não, a área de definição do aquífero Guarani. Essa é a área da bacia sedimentar do Paraná, uma das maiores bacias sedimentares do Brasil, ela tem mais de 1.500 km², 1.500.000 km², e a bacia Bauru, que desenvolveu em cima da bacia do Paraná, mais nova que a bacia do Paraná, e a bacia Bauru, que pega essa parte aqui, pega mais a parte de Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo e um pouco do Paraná aqui. Então, essa bacia Bauru. Então, essas duas importantes. E o que são essas duas bacias? Como e quando elas se formaram? Bom, para entendermos aí como é que se formaram essas bacias aqui, é importante que todo mundo tenha a noção aqui que a Terra, desde quando ela começou a se formar, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos, ela vive em contínuo processo de transformação. Os continentes, ora se juntam, ora se separam, e em função disso, a Terra é um ser dinâmico e a configuração continental e oceânica da Terra vive em contínua transformação. Atualmente, nós estamos em uma transformação grande. O Oceano Atlântico é um oceano ainda em expansão. Vai chegar o momento que ele vai parar de crescer, vai se fechar, e o que era mar vira montanha e assim por diante. e aqui, então, o Brasil aqui, ele é privilegiado aqui em termos de, por ser um território muito grande, ele tem quase todas as rochas representativas de vários eventos tectônicos aqui. Pegando a parte mais nova, aqui o último, penúltimo continente que existiu foi o Rodínia, cerca de 1 bilhão de anos atrás. Tinha um mega continente, esse continente se dividiu em outro, depois esses continentes se juntaram de novo para formar o Pangeia, que é o último policontinente que nós temos aí agora. O Pangeia que foi o último grande palicontinente. Então, a Terra por várias vezes, os continentes se aglutinaram, formou um mega continente envolto por um único oceano. Então, isso aí tudo. E a razão dessa transformação? Por que que esses continentes se movimentam? Em função das placas tectônicas. A Terra, desde quando ela começou a se formar, ela sempre foi dividida em placas tectônicas. Essas placas, elas têm zonas de separação e zonas de junção. Como elas têm movimento, em um lugar elas estão se separando, em outro lugar elas estão se juntando. Então, aqui, uma zona de separação, no caso, hoje em dia, o Oceano Atlântico, uma zona de junção aqui, só que aqui está o desenho, está ao contrário. Uma zona de junção seria a zona dos Andes, lá, onde tem a crosta, a placa de Nazca, colidindo com a placa sul-americana, a placa de Nazca, por ser mais densa, está mergulhando por debaixo da placa sul-americana aqui. Por isso que aqui tem terremoto, tem tudo. O território brasileiro já passou por tudo isso. A história da geologia do Brasil já passou por vários episódios disso aqui. Então, nós temos rochas representativas de vários eventos aqui. Olha aqui. E por que as placas tectônicas se movimentam? Interessante. Como é que essas grandes massas se movimentam? Qual o motivo? É em função da corrente de convecção. O que são essas correntes de convecção? O magma quente, quando ele sobe, quando ele começa a esfriar, é a mesma coisa que começa a ferver a água. O que acontece? A água quente tende a subir, a água fria tende a descer. Se pegar aquelas burbulinhas que começam a ferver a água, ela chega lá em cima, ela tende a voltar. É o mesmo processo aqui que acontece. O magma quente chega aqui em cima, ele, quando ele chega perto da superfície da crosta continental aqui, ele começa a esfriar e começa a descer. Então, gera uma força que empurra as placas tectônicas para um lado e para o outro. Então, é uma coisa interessante, que isso dá toda a dinâmica da Terra. E em função de tudo isso aí, nós temos essa beleza, esses recursos minerais, essa variação imensa de paisagem, de tudo. e como essa transformação continental e oceana que está representada na geologia do Brasil. Nós temos rochas representativas de todos os ambientes tectônicos. Nós temos uma rocha do ambiente de separação, do ambiente de colisão, das rochas que se fundiram durante a colisão, que são esses granitos aqui. Temos rochas representativas de bacias sedimentares que se formaram nessas partes que não sofreram de formação, como a bacia do Paraná, como a bacia Bauru, por exemplo, elas estão aqui, se formaram em uma condição assim e elas não foram deformadas. Já essas rochas todas aqui, elas são muito antigas e por isso que elas são todas deformadas, são dobradas como papel amassado. Essas rochas são as mais antigas. Essas aqui são rochas superiores a 570 milhões de anos. A bacia do Paraná é tudo uma idade inferior a 400 milhões de anos. Isso aqui é tudo superior a 470 milhões de anos. Em função disso, nós temos a geologia do Brasil compartimentada da seguinte maneira. Essas partes vermelhas aqui, são as rochas mais antigas. Essas partes mais claras são as bacias sedimentares, assim por diante, que se incluem aqui a região. E o que a bacia do Paraná e Bauru tem a ver com essa tectona de transformação continental? Tem a ver com a história do Pangeia, com a história do Gondwana. O que foi? É o último paleocontinente que existiu. E essas bacias, então, quando a gente fala aqui foi um deserto, não foi um deserto aqui. Esse deserto foi aqui. Então, aqui, quando o Brasil ainda estava junto com a África, o Pangeia tinha essas duas massas continentais. Nessa porção sul aqui, do hemisfério sul, desse megacontinente aqui, tinha o bloco Gondwana, que era formado aqui pela América do Sul, África, Antártica, e assim por diante. A bacia do Paraná, que é o que interessa para vocês aqui, que interessa para a região aqui, ela se formou aqui. E esse megacontinente, quando ele se formou, ele passou por um período de relativa estabilidade tectônica. Então, ele se juntou, as massas continentais se juntaram, e ele passou por um período longo aí de relativa estabilidade tectônica. Mas era relativa a estabilidade tectônica. Aí, um processo de falhamento aqui nessa região aqui, que corresponderia a essa parte aqui, essa parte que está diferenciada aqui, seria a parte da bacia do Paraná. Um processo de falhamento começou a se erguer e a rebaixar blocos. Um movimento assim, gerando uma grande depressão tectônica, que chegou no momento final a ter mais de 7 mil metros de profundidade. Então, a bacia do Paraná se formou nesse momento aqui, quando o Brasil ainda estava junto com a África, e em condições de falhamento, assim, de uma estrutura tectônica aqui, Então, e sobre o Goduana aqui, que ela teria se formado. Então, a história da origem da bacia do Paraná, dos terrenos que vocês têm aqui, começa aqui, olha. Começa aqui, nessa parte. E o que a bacia do Paraná tem a ver com a tectônica? Aqui, tá. Aí, o que aconteceu com essa bacia aqui? Aqui nós temos uma rocha do embasamento cristalino, que são esse vermelhinho que aparece aqui na figura, que tá na base, o que que são? As rochas mais antigas, aquelas rochas que eu mostrei lá, que são tudo deformadas. São rochas superiores a 570 milhões de anos. Aí, acima dessa rocha, vem a sedimentação da bacia do Paraná. E durante a sua evolução, que durou mais de 400 milhões de anos, a geologia, a gente se fala em muito tempo, esse processo de afundamento da bacia aqui, até ela chegar a 7 mil metros de profundidade, durou quase 400 milhões de anos. Nesses 400 milhões de anos, a Terra passou por várias transformações climáticas, várias mudanças climáticas, como está acontecendo agora. Nós estamos num período de mudança climática. O pessoal da geografia, do clima, fala que nós estamos passando por um esquentamento global. Para a geologia, nós estamos passando por um resfriamento global. Porque nós já tivemos um período de gelo e nós estamos passando agora por uma outra fase. E o clima está tão louco porque é um estágio de mudança. Passando de um estágio para o outro, acontece essa irregularidade. Tanto que teve temperatura de menos de 50 graus. Então, como é que pode ser? Está se esquentando, como é que teve temperatura de menos de 50 graus? Então, tem uma discussão sobre isso aí. Isso é uma discussão entre geólogos e ambientalistas. Então, tem aqui, como a bacia que durante a sua evolução ela passou por várias mudanças climáticas, no começo ela depositou aqui, entre o devoniano, aqui o permiano, entre 400 até 300 milhões de anos, foi um ambiente predominantemente marinho. Então, era marinho, mas marinho misto. Então, depositava sedimentos vindos do continente, que os rios chegavam ali, traziam areia, barro, cascalho, mas também tinha essa deposição marinha. Então, depositou esse período aqui, foi um período que teve um aquecimento global, o oceano subiu e invadiu a bacia e depositou toda essa sedimentação. E ela é importante por quê? Quem mora em Curumbataí, que tem toda aquela atividade de cerâmica lá, eles estão tirando o sedimento desse aqui, sedimento marinho. Aqui tem calcário também, então, explora calcário. Então, aqui foi importante para a bacia do Paraná, para o estado de São Paulo, para o estado do Paraná, para toda essa parte que tem a bacia. Porque tem um recurso mineral associado. E importantíssimo para o aquifero-guarani. Por quê? Porque esses sedimentos marinhos aqui, eles são predominantemente argilosos. Sendo predominantemente argilosos, eles são pouco permeáveis. Aí, o que aconteceu? Aí, quando terminou aqui a depositar todo esse sedimento marinho, houve uma mudança climática, o mar recuou. O mar recuou e toda essa porção da bacia do Paraná, que o Brasil ainda estava junto com a África lá, até aqui, o Brasil estava, até aqui ainda estava junto com a África. Toda essa região da bacia do Paraná que se transformou num deserto. Esse amarelo aqui, ó, era um grande deserto. Era um deserto como é o deserto Saara hoje. Bem igualzinho. E esse deserto aqui, que o mar recuou, aonde que ele se depositou? Em cima desses sedimentos argilosos aqui, ó. Primeiro, depositou aqui, ó, os arenitos Piramboia. Esse arenito que você pega na estrada indo para São Paulo, naquele barranco lá, é o arenito Piramboia. Ele se depositou num clima seco, semiárido. O que que seria? Era um deserto, mas um deserto que chovia ainda. Então, ele diferencia do superior, que é o Butucatu, porque ele tem muita participação ainda de argila na sua composição, tem umas camadas de lamito, assim, porque era um deserto, mas um deserto que chovia torrancialmente. bom, depois que depositou Piramboia aqui em ambiente desértico, depositou o Bauru, o Butucatu, o orínio do Butucatu, que recebe o nome de Butucatu porque ele foi descrito a primeira vez aqui na serra de Butucatu. Então, é importante, mais uma coisa importante para o município, o município de Butucatu acaba sendo conhecido no meio geológico mundial, porque, por causa dessa definição, é uma coisa para os munícipes aqui se orgulharem. Bom, isso aqui encerra a fase sedimentar da bacia. Tudo aconteceu aqui. Aí, depois que depositou o Butucatu aqui, o orínio do Butucatu, o que aconteceu? Se plantou um processo de separação entre os continentes sul-americano e africano aqui. Aí, no início desse processo de separação, ocorreu o maior vivento vulcânico que se conhece na história geológica da Terra. É imaginável, a gente, como jolo, não consegue imaginar o quanto de lava vulcânica subiu e se esparramou. Para você ter uma ideia, ela cobriu toda a bacia do Paraná, toda aquela área da bacia do Paraná e todo esse deserto, em algum lugar, com até 1.500 metros de lava vulcânica. Durante 15 milhões de anos, se estima que teve um vulcanismo contínuo, quase se esparramando. E essa lava, ela era muito quente e fluida. Então, ela se esparramava como rios de lava. Por isso que ela cobriu a grande superfície. E como era uma área baixa, a bacia do Paraná, essa lava cobriu toda essa maior parte. E isso criou uma condição especialíssima para o aquífero Guarani. Por quê? O aquífero Guarani está depositado em cima de um sedimento argiloso, impermeável, a água não passa para baixo e está coberto pelo basalto. E essa areia aqui, porque esse deserto chovia, essa areia ensopada de água, então a água que se consome do Guarani, a água fóssil. Ela depositou a maior parte nessa época. É interessante isso, a gente explora a água e não está sabendo que está tomando uma água fóssil que se formou aí 250, 750 milhões de ano. Então, criou uma condição especialíssima aqui para o aquífero Guarani. Algumas particularidades do SAG, acho que é importante se saber isso para que quem quanto mais se conhece, mais se cuida e mais se interessa pelo assunto. É o maior reservatório subterrâneo transfronterístico de água doce do mundo. Não tem nenhum outro aquífero que pega vários países. O aquífero Guarani pega Argentina, Paraguai, Uruguai e parte do Brasil. Ele tem uma característica granulométrica, especialmente o arenito butucatu, aquela areia do deserto, esses grãozinhos de quartos, o vento indo para lá e para cá, para cá, deixou esses grãozinhos arredondados. Por ele ser arredondado, imagina se eu pegar quatro bolinhas e tentar encostar uma na outra. Ela tangencia aqui, mas fica esse espaço aqui. É esse espaço que tem água. Então, por isso que o aquífero Guarani é especial, porque é dessa ação do vento, desse retrabalhamento do vento. Então, o deserto do Saara, quando ele for, é uma ótima aquífero por essa característica também. O que mais aqui? Só a disposição do granito tem 1 milhão e 200 quilômetros quadrados, sendo que 840 mil quilômetros quadrados no Brasil. É a segunda maior área de definição. 145 mil quilômetros quadrados em São Paulo. São São Paulo é importante. Em São Paulo é importante mais ainda, porque dessa parte toda aqui, uma grande parte é florante. Uma configuração, aqui eu já falei sobre isso, favorável ao armazenamento de água e sua proteção da contaminação na sua maior área de definição. O que é? O basalto protege ele da contaminação. Da recarga. Eu vou falar aqui na frente. Então, o basalto é importante porque ele pressionou a água, então, pressionou a água lá, e ele protege da contaminação. Só que tem lugar que esse basalto já erodiu, o ele não depositou. Então, onde ele erodiu, o aquífero é frágil, aí tem que tomar cuidado especial. Mais alguma coisa aqui. Não está passando. Agora, por que o estado de São Paulo e o município de Bucatú são importantes para o sistema? Ah, hoje, eu esqueci de falar, a gente chama aquífero-guarani, mas hoje em dia se conhece como sistema aquífero-guarani, porque antigamente achava que era só a formação Botucatu e a Piramboia que compunham o aquífero-guarani. Hoje se conhece outras formações, então é um sistema. E ele também não é um aquífero-mogêneo. Ele tem água, tem muita água, tem lugar que não tem, porque ele sofreu impermeabilização, teve problemas de silicificação, tem lugar que tem bastante água e tem lugar que não tem. então não é um aquífero-mogêneo. Bom, é importante porque, aqui, dos 145 mil quilômetros quadrados que é aflorante em São Paulo aqui, 16 mil quilômetros quadrados aflora nessa região aqui que o aquífero está exposto. Então, aqui é a maior área de recarga do aquífero no Brasil. Isso é importante e devia ter sido considerada no uso de ocupação histórica do Estado. Não foi até por desconhecimento. A gente começou a falar dessa questão ambiental há muito pouco tempo, há 20 anos atrás, a gente quase não via falar dessa questão ambiental. Então, toda essa área de recarga aqui, ela foi ocupada como foi ocupada todo o interior de São Paulo. Da mesma forma, não teve cuidado. Hoje, está se tendo uma preocupação, até a razão de a gente estar nessa palestra aqui. Então, é importantíssima a região aqui. Tem hora para passar aqui. Olha aqui, e o que aconteceu aqui depois que ocorreu o derrame do basalto? Ainda tem mais uma historinha geológica. O basalto parou aqui, está vendo esse desenho aqui, é o derrame do basalto. Embaixo dele aqui está o arenito butucatu, o arenito piramboia. Aí, o que aconteceu aqui? Teve um, já o processo de separação entre os continentes estava em desenvolvimento. O Oceano Atlântico já começou a se formar. Aí, nessa zona continental, com essa movimentação de continente, teve processo de falhamento, basculamento, essas coisas. E o peso desse basalto, imagina, 1.500 metros de basalto aqui, de rocha vulcânica pesada. Basalto é uma rocha rica em minerais ferromagnetianos, por isso que ela é muito densa. Sobre o arenito aqui, ele criou um afundamento aqui. Nesse afundamento aqui, criou uma nova bacia sedimentar, que é a bacia Bauru. E o clima continuava seco. Era um período que a Terra passou por um longo período de muito seco mesmo. Principalmente essa parte do Goduana aqui, do Hemisfério Sul do Pangeia. Aí depositou aqui, já depois do processo de separação do continental, o sedimento da bacia Bauru. Sedimento previamente arenoso, depositado em clima de deserto também. Então, por isso que ela é importante o aquífero também. Além de ser importante o aquífero, ele é mais frágil do que o Guarani, porque ele está exposto. Então, você fura um poço que explora a água aqui facinho. Isso aqui vai ter implicações naquela área que nós vamos abordar agora. Então, toda essa história geológica aqui, que eu estou falando aqui. Então, está aqui, perfil mostrando o resultado final dessa história geológica aqui no estado de São Paulo e Mato Grosso Sul. Aqui o mapa geológico de São Paulo, aqui as rochas mais antiga, aqui começa a bacia, o sedimento da bacia do Paraná. Se fazer um perfil aqui assim, cruzando aqui, então está as rochas do embasamento cristalino, os granitos, os guinás, essas coisas, e aqui começa a bacia do Paraná. Aqui está a Serra da Budoquena, as cavernas, as calcárias, é uma depressão assim. A cidade de Butucatu está aqui, situada em uma região privilegiada que é a cuesta e a área de recarga. então a configuração aqui nós temos esse sedimento aqui de cima, seria os arenitos do Bauru, essa parte verde aqui seria a parte do Basalto, os arenitos do Botucatu e a sedimentação marinha. Então, hoje o perfil que a gente tem, o resultado final dessa história geológica é isso aqui. a contrastação em relação ao contexto geológico e morfológico regional do Estado de São Paulo e da área da recarga e a fragilidade ambiental. Bom, se você pegar aqui o mapa de geodiversidade aqui, a gente dividiu aqui essa região em três domínios. Aqui está o domínio dos arenitos, da formação Piramboia e Butucatu. Aqui está esse verde, aqui são os basaltos e aqui são os arenitos Butucatu, os Bauru, arenitos Bauru, do grupo Bauru. Pode notar que a cidade está bem no contato. Então, se você escavar um pouquinho aqui, uns 40, 50 metros, vão pegar basalto. Porque nós estamos na borda da bacia Bauru aqui. Então, aqui é uma cobertura sedimentar de areia muito pouco espessa. E onde o sistema de drenagem é um pouquinho mais escavado aqui, onde ele escavou um pouquinho mais, já afloram os basaltos. Isso aí vai ter uma implicação hídrica importante e geotécnica importante. Aí, você pode ver também que todo o sistema de drenagem que nasce aqui, ele flui diretamente para a área de recarga do acústico Guarani e flui para a represa. então, todo o sedimento que é erodido nessa região aqui, onde que ele vai parar? Ele vai parar na represa, vai assorar a represa. Então, merece cuidado especial só por isso. Nessa região aqui, só por isso, todo poluente que você jogar no sistema de drenagem aqui, ele vai passar por cima do acústico Guarani. Quando ele passa por cima do acústico Guarani, aqui são os areiões altamente permeáveis, que a vazão sai com uma vazão alta aqui e chega aqui e a vazão diminui, porque a maior parte da água dos coracos se infiltra. Então, qualquer poluente que você colocar aqui, o poluente não vai parar aqui, vai parar aqui. Então, essa aqui é a condicionização da cidade. E da área aqui, em apreço, a área enfocada aqui, que é essa região da cidade aqui. Está aqui o divisor de água, essa linha vermelha aqui, está aqui aquele loteamento jatobá lá, é do programa Minha Casa Minha Vida, esse jatobá aqui. Então, essa parte urbana aqui, você pode notar que ela já avançou os domínios da cuesta, porque toda essa área aqui é domínio da cuesta. A escarpa está aqui, a região escarpada está aqui, mas todo o sistema de arenagem aqui já está no domínio da cuesta. E como é que está essa configuração aqui? Embaixo está o arenito piramboia, que aflora aqui, assim, nessa parte mais baixa, o arenito botucatu está aqui, ela aflora na porção mediana da escarpa, o basalto, nessa porção superior aqui, e em cima o arenito bauru. Ele não é só arenito, porque o bauru era um clima deserto, semiárido também, então tinha chuva também, então ele tem areia, mas tem lamitos também. Então é arenito e lamito. E esse lamito também tem uma implicação geotécnica nessa área aqui, que eu vou abordar mais na frente. em cima dos arenitos, o que que tem? Tem um latossolo coluvionar, que é produto de retrabalhamento do bauru e do basalto. Um solo relativamente bom para a agricultura e importante também do ponto de vista hídrico. Por quê? Porque ele é areno, síltico, argiloso, então ele tem porosidade elevada, permeabilidade elevada. Então ele também tem uma importância hídrica para essa região aqui. e ele é frágil para contaminação também, porque ele é muito permeável. Então tem que ter cuidado com fontes poluentes. Então essa seria a configuração geomorfológica da cuesta nessa região aqui. Isso aqui tem implicações no uso e ocupação, tem adequabilidade e limitações. Aí que eu vou abordar isso. O que que tem de positivo e de negativo? O que que se deve considerar aí num processo, num plano diretor racional, num plano diretor bem concebido, que não seja só arquitetônico e da arquitetura, que só se preocupa com traçado de rua, essas coisas, né? Então eu acho que o município e na verdade toda a área da recarga devia ter um plano diretor regional para dar diretrizes para o município. Senão cada município age conforme seu interesse. Aí vai depender da acessibilidade do político do momento. Tem político que tem acessibilidade ambiental, outro não tem, então teria que ter um plano diretor, isso é uma função do Estado. Mas no caso de vocês aqui, eu acho que o município já pode ir adiantando alguma coisa e servir até de exemplo de como dar um uso mais adequado para essa área. Bom, vou abordar aqui. O que eu tenho de potencialidade e falharia? Relacionado a esse lato solo coluvionário, arena argiloso. Ele é poroso e bastante erosivo também. Chama solo coluvionário porque é um solo produto já de várias movimentações de massa. Então é um solo que já é produto de escorregamento, de enxurrada, essas coisas. Ele é um solo complicado do ponto de vista geotécnico, porque tem uma descontinuidade hídrica até. Ele é frágil para contaminação porque ele é bastante poroso e é muito erosivo também. Abaixo desse solo aqui, você tem o sedimento do bauru. O bauru, você tem areia, mas tem camadas de lamito. Esse lamito, ele tem argila expansiva. Então, por ter argila expansiva, ele é tão erosivo ou mais erosivo do que a areia. Então, tem a arenito erosivo e mais lamito que estão erosivos também. A argila expansiva é um argila mineral que quando ele se umedece ele incha e quando ele seca ele se contrai. Então, esse movimento de alternância de contração e expansão faz ele trabalhar e ele se torna tão erosivo quanto uma areia e causa um problema geotécnico seríssimo também. Isso é um problema sério para obras. Essa dilatação pode ser tão grande que pode interromper obras enterradas, canalizações, essas coisas. Então, já é outro fator geotécnico complicado. Aí tem outra questão importante aqui. Esse arenito aqui e esse lamito estão depositados diretamente sob o basalto. Então, existe uma descontinuidade. O basalto é pouco permeável. O basalto fresco aqui é pouco permeável. A permeabilidade do basalto é secundária, é relacionada à fenda, fratura. A rocha basáltica não tem porosidade. Então, tem uma diferença de permeabilidade grande aqui entre os dois materiais. Então, existe uma discordância hidrogeológica importante aqui. É negativo do ponto de vista geotécnico, do ponto de vista erosão. Mas é positivo porque na zona de contato aqui, por causa dessa diferença de permeabilidade, tem as nascentes de água. As nascentes de água que existem aqui, como é que isso vai explicar ter nascentes de água em uma topografia dessas. Agora, você vê que é importante que é isso, que tem a importância grande que tem o Bauru aqui na cidade de Butucatu. Está difícil falar essa... A importância é que tem isso aqui como aquifra também, porque a água da chuva que se filtra aqui, ela abastece essa nascente aqui. Com essa crise hídrica, essa nascente tem uma importância fundamental. Quando você impermeabiliza esse terreno aqui, como no caso da urbanização que se fez aqui, uma urbanização inadequada para esse tipo de terreno, porque ela impermeabilizou muito, não se teve preocupação assim com... É, uma população de baixa renda não pode ser diferente. Então, depois a gente vai discutir isso aí, como é que devia ser a urbanização aqui. Então, isso aqui tem uma importância grande para abastecer essa nascente aqui. Por sua vez, a existência dessa nascente aqui numa descontinuidade hidrodinâmica que tem aqui, ela leva ao aparecimento de focos erosivos naturais e com potencial para evoluir para grandes vossorocas. E uma vossoroca que ela vai até uma certa altura de profundidade, ela vai parar no basalto, mas ela vai muito lateralmente, ela se expande na lateral, então cria imensas vossorocas. E tem problemas seríssimos aqui no estado de São Paulo com essas vossorocas porque não se levou em conta essa consideração. Então, isso aqui por si só já é um problema sério, eu estou falando aqui só dessa parte aqui do coisa. Agora vamos para a outra parte. O que mais tem de importante essa área aqui é a cuesta, aqui não é uma fragilidade local, mas a cuesta ela tem uma expressividade regional, ela corta todo o estado de São Paulo, de sul a norte quase. Ela é interrompida em alguns lugares, mas ela tem prosseguimento até o norte de São Paulo. Então, é uma unidade geomorfológica extremamente importante. Ela é uma frente erosiva. Se tem uma escarpa aqui, é porque está erodindo aqui, o sistema de drenagem aqui está carreando o sedimento, os rios estão se encaixando, então é aprofundamento, então aqui forma-se enxurrada. Então, isso aqui a gente chama de rebordo erosivo. Essa área aqui, por exemplo, não podia ser urbanizada, ou não se deveria ser urbanizada de qualquer forma. E já foi, o caso de São Pedro, por exemplo, foi urbanizado uma região assim, se criou um problema hoje lá de difícil solução. Então, essa área aqui, a urbanização tem que ser muito diferente. Então, é uma frente erosiva. Um alto posicionamento hídrico e de movimento natural de massa. Então, essa coisa aqui tem movimento de massa, o que é? Tem desprendimento de bloco, se chove muito, enxurrada pode causar problema de destruição de obra, por isso que você não deve construir na beira dos rios aqui, as pontes aqui tem que ser diferente, canalização de esgoto, qualquer obra de canalização tem que ser diferente, levando em conta esse escoamento superficial, é um sistema dispersor, toda a cuesta é um sistema dispersor, então, tudo de negativo que nela fizer vai impactar outro sistema que é a área de recarga do aquifo Guarani, porque os rios que nascem aqui, eles nascem com alta energia, quando chega na parte baixa da cuesta, ele sofre uma quebra de energia e passa a depositar mais do que erudir. Aqui eles estão erudindo, lá eles estão depositando, então, os efeitos negativos vão ser mais lá embaixo, aqui não vai ser, até porque é um sistema dispersor, águas correntes, coisa turbulenta, oxigena bem e assim por diante, então, deve ser considerado isso aqui, olha aqui, esse relevo aqui, ele está sendo dissecado aqui, o sistema de drenagem está erudindo aqui, tem uma pastagem aqui que está contribuindo para a erosão mais ainda, é a área de recarga e descarga das águas subterrâneas, as águas que se infiltram na parte alta aqui da cuesta, naqueles areia aqui, uma parte dela migra aqui para baixo, então, tem um monte de nascentes aqui, então, uma grande importância hídrica, você vê, só por isso aqui, com essa crise de água, com essa questão de água, essas áreas merecem uma atenção especial, um exemplo aqui, tem nascente tão espetaculares aqui, na cidade de Monte Alto, Altinópolis, tem uma nascente de água aqui, tão possante que ela alimenta toda a cidade e ainda tem excesso aqui, escorre aqui, a base da cuesta aqui, é recoberta por espessos depósitos de talos e colúvio, o que são depósitos de talos e colúvio? São esses depósitos de movimentos de massa, de erosão, de queda de bloco, de enxurrado, ele deposita no sopeda da encosta aqui, então esse material recobre a encosta, esse material também tem importância hídrica, ele é extremamente complicado do ponto de vista geotécnico, é muito heterogêneo do ponto de vista geotécnico, é naturalmente estável, é sujeito a se movimentar naturalmente, mas tem uma importância hídrica, porque ele é bastante poroso e permeável, então, muita das nascentes que tem aqui se deve a esse depósito de material, o que acontece? O pessoal desmata isso aqui e avança até agora, então, dentro de um planejamento ambiental racional, se você falar no momento, essas áreas aqui não poderiam ser desmatadas, a vegetação tem um papel importantíssimo nessa área aqui, é uma ilha de mata atlântica aqui numa região com predomínio de cerrado e uma região essencialmente desmatada, o estado de São Paulo praticamente está devastado, então, as poucas ilhas de mata atlântica que tem aqui coincidem com a cuesta, mas grande parte dela já foi retirada, e por que que tem essa mata atlântica aqui, olha que condição especial, é um ecossistema especial, porque a cuesta aqui, a umidade do ar que vem do oceano, ela bate aqui e acaba contribuindo para a umidade aqui, é uma área que tem nascente, os solos aqui são de boa qualidade, porque são solos originados de basalto, do bauru, do janito, é uma mistura de solo, tanto que tem até café plantado aqui em algum lugar, café, então, é um ecossistema extremamente importante, é um refúgio aqui para os poucos animais que ainda tem no estado de São Paulo, por tudo isso, tem beleza paisagística também, é uma configuração morfo-listatural favorável à formação de corredeiras e cachoeiras, por que tem essas cachoeiras na cuesta? Porque tem diferença de resistência de intemperismo das rochas, possibilita o basalto duro, arenito selificado, que o basalto aí, ele cozinhou o arenito, ele endureceu, ele esquentou tanto o arenito butucatu, que em algum lugar o arenito virou magma, e é interessante que em muitos lugares a gente pega veios de arenito cortando o basalto, a gente esperava ao contrário, o basalto ser mais novo, magma penetrando, você pega veios do arenito porque esquentou tanto que ele ficou quase que um líquido, uma coisa viscosa, então é uma área que tem potencial turístico importantíssimo para o estado de São Paulo, então isso mais é um critério para ser considerado, faz parte, e aqui, ocupada de forma inadequada no passado, por pastagem, agora estou citando aqui o caso da região aqui, essa região que nós trabalhamos aqui, pastagem aqui, não tem cabimento você colocar gado aqui em uma área dessa, o pisoteio do gado numa declividade dessa, nessa cuesta, o gado anda paralelo às curvas de nível, então a maior parte do terreno fica tudo pisoteado do gado, fica solo exposto, a exposição desse solo exposto aqui, o que concentra as águas da chuva nesses caminhos, aí gera focos erosivos, então está cheio de focos de erosivos aqui em função dessa pastagem, jamais deveria se destinar para pastagem isso aqui, agora já tem pastagem aqui, tem, o proprietário está lá, quantos anos, o que fazer? É uma discussão que dá, o que vai se fazer nessa área, vai tirar a pastagem? É uma discussão que a gente pode fazer aqui, qual que é o melhor uso? Mas a pastagem aqui é inadequada, totalmente inadequada, não só pastagem, a plantação do eucalipto avançando até a quebra da coisa, o pessoal não respeita nem a quebra da vertente, avança mesmo, só deixa uma parte aqui, o eucalipto em cima do eucalipto do pinus, os engenheiros florestal, sempre que eu apresento me questionam aqui, ah não, mas vocês pedem para reflorestar e por que quer tirar o eucalipto? E também justifica que o eucalipto e o pinus, eles consomem tanta água quanto qualquer outra árvore, só que eles não falam do que eles tiram, e ele consome na fase de crescimento, quando realmente todas as árvores, todo vegetal consome muita água na fase de crescimento, quando ele atinge o estágio final de crescimento, ele consome menos água, mas só que todo ano o eucalipto, cada ano, cada seis anos o eucalipto, então começa todo novo ciclo, então ele interfere sim, e a experiência de campo que a gente tem, conversando com os moradores, é que depois que plantou o eucalipto, secaram a nascente, esse é o fato, a gente vê, e o aquífero Guarani está excessivamente plantado o eucalipto, então é uma coisa, é uma decisão de estado, de planejamento de estado, se o seu estado está preocupado com isso, eles vão ter que avaliar isso também, tá, outra coisa aqui, gado aqui, circulando aqui, animais circulando, nesses fundos de vale aqui, ó, ah, pulou, o que aconteceu aqui? Aqui, mesma coisa, o gado circulando nessas áreas aqui, ele é um indutor de processo erosivo também, aqui na cabeceira daquele córrego que nasce ali no residencial Jatobá, aquele córrego que nasce bem numa esquina ali onde termina o córrego, esse córrego aqui, ele já se instalou um processo erosivo, então, isso aqui devia ser cercado imediatamente para a primeira coisa para o gado não circular mais aí, porque ele também é um indutor de erosão, então, uso inadequado. O que aconteceu aqui? Olha aqui, esse loteamento aqui, todas as ruas maiores concentrando todos os escoamento superficial, a declividade está assim, aqui, todos os escoamentos, todos os arruamentos maiores aqui, concentrando toda a energia da água da chuva, aonde? Nas cabeceiras, dessa drenagem aqui, onde está o cavalinho pastando lá. E, isso vê, até fazer o loteamento ainda não tinha muito problema. Você acabou de fazer o loteamento, concentrou a água da chuva e desencadeou um processo erosivo aqui. Eu não fui lá hoje, mas quando eu fui lá, eu falei, nossa, aqui se gerou um problema agora de dificílima solução. E eu vou explicar por que criou aqui. Bom, vou começar aqui por esse aqui. Aqui, mesma coisa, nessa parte desse loteamento aqui. eles fizeram muitas escavações aqui, expuseram aquele arenito do Bauru com argila expansiva. Então, criou erosão por exposição da argila expansiva. Concentraram a água da chuva no lugar que já tinha sinal de vossorocas. Aqui já está cheio de novas vossorocas. Nessa foto aqui do Google, não aparece nenhuma vossorocas grande aqui. Agora, aqui já está cheio. Essas vossorocas todas aqui, já estão tudo aqui. Então, desencadeou, já acelerou o processo de erosão. Nessa parte aqui, o que eles fizeram aqui, mesma coisa. Agora, o que você vai fazer com esse negócio aqui? É um problema sério, porque como é que você vai desviar o escoamento superficial aí agora? Isso é obra caríssima de engenharia para fazer. E, às vezes, nem resolve também. Então, é um problema difícil de resolver. E isso aí vai evoluir para grande vossorocas, com certeza. e essas vossorocas vão atingir esses bairros. Isso aqui já está... Eu não estive lá, até queria ir hoje, não deu tempo, só para ver, depois dessas chuvas agora, que eu estive aqui em novembro do ano passado, época sei aqui. Mas, depois dessa chuva agora, certamente, essa parte aqui já se complicou mais ainda. Vou mostrar essa outra parte. Aqui, essa outra situação aqui. Então, a rua lá, concentrando aqui, essa outra concentrando aqui, tudo concentrando aqui. Fizeram aqui uma obra aqui de quebra de energia da coisa, mas insuficiente para o tipo de terreno. E é complicadíssimo fazer isso. Por isso que era melhor não ter urbanizado aqui. Porque é tão difícil mexer nesse terreno, então, era melhor levar urbanização para esse tipo de urbanização, principalmente, para a população de baixa renda, com alta taxa de permeabilização, com lotes pequenininhos, muito lixo gerando muita coisa. Nesse terreno é inadequado. Agora, foi feito. se fazer o quê? É um pepino que se criou aí, que é complexo, não é fácil. Bom, o que aconteceu aqui? A concentração da enxurrada aqui, olha aqui, para os dedos aqui, que é a próxima. Aqui, existia uma barreira natural, uma coisa da geomorfologia, que fazia com que tivesse uma pequena planície aluvial aqui. Então, nessa parte aqui, onde tem essa mata, tinha uma pequenininha planície aluvial, o que é uma planície aluvial? É uma área no que o rio depositava seus sedimentos ali. Quando concentrou a energia da enxurrada aqui, a enxurrada rompeu essa barreira natural e acelerou agora, o rio aqui passou a escavar muito. Então, ele está escavando sua própria planície aluvial. Esses são sedimentos orgânicos, matéria orgânica, areia, são depósitos de rio, depósitos de coisa. E esse rio aqui, ele já tinha aprofundado cinco metros. Então, ele está indo para as laterais, tem várias ramificações. Isso aqui, tudo, lá virava soroca. Essa vegetação está sendo destruída porque solopamento dos barrancos. Já foi embora. Já foi embora. Você vê, é complicado. Lá onde tem a obra de quebra de energia, já começou o foco erosivo também. Então, aquela obra certamente vai ser destruída se já não foi. Já foi? Já foi? Então, você vê, eu estou colocando essas coisas aqui, não é para, assim, causar pânico, nada agora, mas, assim, a importância de você levar o meio físico no planejamento, que pode se evitar um monte. Agora, é difícil. E trabalhar com o Vossoroca, eu não vi nenhum resultado positivo em toda a minha fase de campo. Na época do governo militar, eles enfiaram dinheiro em Vossoroca, no Paraná, Estado de São Paulo, os engenheiros acharam de ganhar dinheiro. Nenhuma obra durou uma chuva, porque constrói em cima de areia. Se constrói em cima de cimento, de areia, essas coisas, não adianta. Então, a única solução mais viável, que também é difícil dar certo, é através da bioengenharia. Mas também, para fazer bioengenharia, precisa saber fazer. Porque o pessoal vai lá, vai plantar, eles metem máquina na Vossoroca, acelera mais o processo. Lá em São Pedro foi o que aconteceu. É isso aí. Então, aí. Então, outro caso aqui. Isso aqui é um loteamento que não está urbanizado ainda, mas já está os arrumamentos traçados aqui. A mesma situação, e mais grave ainda, porque aqui já tem Vossoroca aqui, já apareceu aqui. A Vossoroca já está atingindo. Essa Vossoroca aqui, está nessa cerca aqui. E ela tem ramificação para cá, para lá. Vai atingir o asfalto que tem aqui. Vai atingir o asfalto que tem aqui. A mesma situação, você vê que interessante, você repete a mesma situação geomorfológica lá, a nascente no contato dos basaltos, o sistema de drenagem também e escavando muito aqui. Então, aqui se criou outro problema. Isso aqui ainda está na hora de conter ele. mas o problema é isso aqui, que já desencadeou o processo de Vossoroca. Olha, isso aqui tudo de Vossoroca nova. E ela já está, o asfalto passa bem aqui. Esse eucalipto aqui é nessa porção. E cheio de eucalipto plantado. Tudo de verde que a gente vê aqui é eucalipto, em cima da área de recarga. É a recarga do aquífero e recarga do sistema de drenagem. Eucalipto complicado plantar aí. Olha o que acontece. essas Vossoroca vão envolvendo desse jeito aí. Então, a tendência ali, se criou um problema ali agora que vai ser complicado para o município. Olha aqui o caso de São Pedro. A cidade, está aqui a cuesta, aqui no fundo. São Pedro ocupou bem essa parte que a gente chama de rebordo erosivo, que tem a mesma característica. Concentraram toda a hipermeleração da cidade aqui. Isso aqui, é uma Vossoroca. Olha o tamanho da Vossoroca. Ela vem aqui, pega aqui, aqui, aqui. É imensa essa Vossoroca. Já se gastou fortunas aí e quanto mais se gasta, pior é. Porque o pessoal mete máquinas. O dia que eu fui lá tinha acabado de mexer aqui. E quanto mais mexe, mais fede esse negócio. Porque a areia, a areia, a primeira chuva que vem, ah, uma coisa que eu esqueci de destacar. Aqui nessa região onde tem esse comportamento de erosão, a camada superficial de solo tem uma importância imensa para proteger da erosão os níveis mais inferiores. Porque é um solo que tem matéria orgânica, pode ter matéria orgânica e ser mais evoluído, ele é mais estabilizado, e mais alguma coisa. Mas o que acontece? A primeira coisa do loteamento, o pessoal raspa tudo. Tem que deixar plano. Quando é muito mais bonito, tem um relevo suavizado, não, o pessoal raspa tudo e expõe material erosivo. e isso é um problema sério. O que aconteceu lá? Olha aqui, já está destruindo casa, já destruiu um monte de casa, não sabe o que fazer lá agora, e por incrível que pareça, fizeram um cemitério na Vossoroca, bem aqui, um cemitério com esse caixão que tinha água empossada, cheio de larva do mosquito. Fizeram um cemitério, esse cemitério vai ser destruído. Os mortos vão ser destruídos, os mortos duas vezes aqui. Olha, é interessante que tudo isso em cima do aquífero Guarani, tanto que se fala, tanto na televisão, com tanta informação, tantas universidades, tantas coisas de engenharia, se cometem essas coisas. E estão aterrando com lixo. Aqui a criancinha brincando no lixo, correndo o risco de cair na Vossoroca, isso aqui, porque isso aqui tem 25 metros, mais ou menos, de profundidade, na Vossoroca. Então, se criou um problema sério. que é o futuro de vocês. Sem querer assustar. Olha o que acontece, isso eu já passei lá naquela coisa, na Tinópolis, é o aprejuízo que dá isso aqui. Então, aqui, recomendações. A gente, como técnico, é muito fácil dar recomendações, porque não leva em conta a questão política, que já tem uma questão social, que tem uma questão cultural. Então, é muito complicado você interferir em uma coisa que depois que já está instalada. É complicadíssimo. Eu imagino o prefeito, eu imagino o secretário de meio ambiente, essas coisas, como é complicado. Para a gente que gera informação, é muito fácil chegar aqui e falar, é, mas o que fazer com isso aqui? Bom, uma recomendação, a gente, como técnico, faria, primeira coisa, não deixar mais urbanizar essa área. cercar todas essas vossorocas aqui, para não deixar os animais circular ali, porque o animal é um indutor do aceleramento desse processo. O ideal, eu peguei aqui, a cidade aqui, pelo jeito, a cidade, não sei se eu desconheço, tem algum parque de área verde, bonito, assim, grande, tipo Ibirapuera, essas coisas? Não tem, uma área ideal para transformar num grande parque ecológico aqui, um parque de importância hídrica, de coisa, fazer um trabalho de recuperação ambiental, de reforçamento, mas não com pinos e eucalipto, isso aqui daria um parque belíssimo, seria um exemplo do município contribuir e ser exemplo para o resto da cuesta, de como recuperar uma área e dar um bom uso para uma área frágil, uma área de importância hídrica, de alta fragilidade ecológica, então seria aqui, agora, outra coisa, você poderia até ocupar com urbanização aí, mas urbanização de alta renda, com chacras, com lotes, com baixíssima taxa de impermeabilização, com criterioso cuidado de recebimento, coleta, armazenamento da água e da chuva, de controle de drenagem pluvial e quem pode fazer isso? São os ricos, então, um condomínio ecológico talvez, podia ser feito, tem condomínios ecológicos belíssimos, que eu estive lá, estou trabalhando no quadrilato ferrífero agora, eles ocuparam área de risco lá, deixaram lindos, não sei o que vai acontecer, um dia vai escorrer, mas que está bonito, está, sabe? O coitado pobre, como é que vai fazer isso? Então, jamais se devia se destinar para a população de baixa renda, principalmente para esse tipo de urbanização com alta taxa de impermeabilização. Ah, que interessante, que tem uma área, eu esqueci de mostrar a foto, aqui está lá, acho que em compensação ambiental desse loteamento, fizeram, acho que plantaram uma meia dúzia de árvore aqui, a gente viu, eu vi lá, é uma iniciativa já, pelo menos tem uma iniciativa. Então, uma das recomendações é isso aí, em nível local, agora em nível regional, de toda a cuesta aqui, a desconderar que nos domínios da cuesta nascem muitos cruzinhos de água, que fluem por sobre as permeáveis areias da recarga do ciclo aquifero de baranilha. Então, todo o sistema de drenagem flui para terrenos assim, além de estar ocupado com cana, então, toda essa área aqui da cuesta, ela secciona o estado de São Paulo, ela deve ser transformada num grande parque, um grande corredor ecológico, e ela tem muitos lugares, esse corredor ecológico está interrompido pelo desmatamento, desmatamento é necessário, o pessoal avança, o gado não consegue andar aqui, você anda, quando ele chega aqui, chega esbaforido, não consegue nem pastar aqui, mas olha aqui, o pessoal avança, isso aqui perdeu para tocar a tua ali, naquela capelinha lá, às vezes mataram até o topo da cuesta, isso aqui tudo devia, e não precisa fazer nada, nessa área aqui, é só deixar cercada, cercou, a mata naturalmente recupera, por quê? Porque tem banco de semente, então os próprios passarinhos aqui, circulam aqui, isso aqui, se você cercar essas áreas aqui, em 15, 20 anos, está na mata recuperada, então, mas isso aí seria uma iniciativa em nível estadual, em nível de governo, de secretaria de planejamento estadual, eu espero que eles, eu queiram fazer isso, porque se mandaram a gente fazer o geodiversidade, fizeram um relatório, tem um projeto, tem uma lei, essa lei tem que considerar essas coisas, bom, aqui, todas essas áreas que estão em roxo aqui, seriam essas frentes erosivas, as áreas de cuesta, ou os rebordos erosivos da cuesta, você vê que aqui, essa parte aqui, passa a ser mais importante ainda, e junto da área de cuesta, tem todas essas belezas paisagísticas aqui, então, além de tudo, tem um potencial turístico, ecológico, muito legal, tem caverna, vê, nesses arenitos, tem caverna, esse aqui é o arenito, Botucatu, lá em Altinópolis, tem uma caverna muito, até grande, para a caverna de arenito, é grande, né, isso é um problema geotécnico, então, pode ter cavidade subterrânea, mas, é um potencial, também, turístico, e por que, que forma caverna, nessa cuesta, você tem uma ideia, não? Por causa, que o lençol freático aflora, e o lençol freático, passando pela areia, o que que faz? Ele vai levando os grãozinhos de quartos embora, aquele grãozinho de quartos, vai caindo na água aqui, ele vai levando embora, essa caverna vai aumentando, é uma caverna totalmente diferente, de caverna de calcário, né, é por outro processo, que foi, calcário por destruição, então, isso aqui é uma sugestão, que nós estamos trabalhando aí, em todo lugar que a gente, em todo, lugar que dá para apresentar, isso a gente, está destacando isso aqui, né, que essas áreas aqui, devem ter uma atenção especial, por todas as características aqui, bom, aqui para encerrar, aqui, a palestra, né, eu coloquei aqui, uns versos do Guilherme Arantes, que eu acho muito lindo, ele expressou, assim, acho que, todo o sentimento aqui, na valorização da água, né, olha aqui, isso aqui, uma cachoeira, o arenito butacatu, essa cachoeira, está condicionada, a uma falha, né, esse rio aqui, ele está, ele está escorrendo, porque existe essa falha, e tem toda essa água, porque tem, aqui em cima, a areia do Bauru, essa aqui é a parte do extremo norte, da cuesta, uma área aqui, aqui o embasamento cristalino, São Rocha do embasamento cristalino, ao fundo da cuesta, uma área muito bonita, de beleza paisagística, então, tem todo um conjunto de atrativo aí, que merece atenção especial, obrigado pela atenção, e desculpa esse, alguma coisa. Aplausos Aí, fica aberta a pergunta, da questionamento, se puder responder. Senhor Antônio, se o senhor quiser ocupar a mesa, que daí o senhor, pode, também, Quero registrar a presença do Fontão, também autor do requerimento, que solicitou essa audiência pública, também registrar a presença do vereador Lelo Pagani, e registrar também a presença do ex-prefeito Mário Ello, e também gostaria de registrar a presença aqui do Zé Bassetto, grande defensor do meio ambiente. Há vários representantes de ONGs aqui, muito importante a presença de vocês. Eu peço para aqueles que venham fazer o uso da palavra, dizer o nome, se representa alguma ONG, importante dizer, essa audiência está sendo gravada, e será, e ficará no site da Câmara, então, é importante se manifestar. Eu queria perguntar inicialmente aqui para a Berenice e para o Felipe, se eles querem fazer alguma introdução sobre a fala, ou já posso passar para o público? Então, está bom. Aquele rapaz pode dizer seu nome e fazer sua pergunta. O senhor tem três minutos. Boa noite. Parabéns, professor. Meu nome é Márcio Ackerman, eu sou geógrafo, mestre do IPT, e estou estudando na linha do senhor, fazendo doutorado com bioengenharia nessa bacia. Gostaria de deixar para os nobres vereadores alguns aspectos específicos que são passíveis de controle no município e não estão sendo tomados devido cuidado. Eu fui responsável técnico de um relatório para a Associação do Vale do Aracatu, relatório esse, o qual indeferiu um loteamento Minha Casa Minha Vida de 800 unidades. Em termos de custos, nós estamos falando de um empreendimento de 80 milhões, que estava aprovado pelo Grapoabe e foi recusado depois dos estudos técnicos. No estudo dessa bacia, professor, da micro bacia do Aracatu, onde o senhor conheceu, só para ilustrar a ausência de fiscalização de um órgão que já foi excelência na América Latina e referência em outros países do mundo, que é a CETESB. A deterioração da qualidade do serviço público é muito lamentável. Trabalhei 10 anos na Secretaria do Meio Ambiente e fico triste em ver o que estou vendo. Por exemplo, na micro bacia do Aracatu, que verte para a zona de recarga do Aracatu, você tem lá um pátio de estacionamento de veículos apreendidos, vazando o fluido de bateria, vazando o óleo, vazando o fluido de freio. Não consta, no cadastro de áreas contaminadas, a CETESB, que essa área é potencialmente contaminante. Na mesma micro bacia, tem uma garagem de ônibus, também uma atividade definida como atividade de alta poluência, o qual a CETESB não tem cadastro de área contaminada. Então, quer dizer, está havendo um serviço mal cuidadoso na fiscalização e no monitoramento disso. São dois exemplos específicos. São áreas com atividade contaminante, provavelmente deve ter contaminação no sítio local, e nem no cadastro de área contaminada da CETESB está. Não tem avaliação preliminar, não tem nada. Como se não houvesse os dois locais. Então, aqui é uma denúncia para os vereadores da Câmara. Não sei se é uma denúncia, mas a CETESB precisa ser mais cobrada, como todos nós do serviço público precisamos ser mais cobrados. Os políticos também precisamos ser mais cobrados. E o outro, eu gostaria de disponibilizar para todos os vereadores presentes um laudo que está hoje no Ministério Público, Promotoria de Justiça de Meio Ambiente, laudo esse, professor, que, onde havia uma nascente, essa nascente foi degradada, para quem é da cidade, fica naquela estrada atrás do shopping, um bairro popular chamado Jardim... Santa Elisa. Muito obrigado. Essa nascente, ela foi se degradando, hoje, nessa nascente, tem licenciado um aterro de inertes. Esse aterro de inertes, ele fez barragens, numa... A nascente recuou 200 metros pela degradação na cabeceira, foi feita uma barragem a 200 metros a jusante para represar a nascente. Esse laudo foi protocolado no Ministério Público no final do ano passado. Eu estou apontando no laudo crime dos técnicos da CETESB, enquadramento da lei de crime ambiental que eles deixaram de ver. E faz três ou quatro meses esse laudo está no Ministério Público e não foi tomada providência. Eu gostaria de disponibilizar isso. Está aqui, eu tenho uma cópia digital, vim para cá para deixar isso com os nobres vereadores. Porque precisa haver maior controle desse tipo de atividade. Vereador Lelo. Vereador Lelo. Poderia deixar lá com o Pedro da assistência e ele já faz a cópia. Viu, Márcio? Ali no fundo dessa porta de vidro, o técnico já faz o backup, a cópia, quer dizer. O senhor concluiu, não é? Não, eu não fiz pergunta. o senhor concluiu. Próximo. Vereador Lelo. Boa noite, boa noite, Felipe, Berenice, vereadores presentes e em especial ao professor Teodoro. Antônio, Teodoro. Como o senhor prefere ser chamado? Antônio? Parabéns pela explanação. Eu fiquei muito assustado com a Vossoroca. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais sobre recuperação dessas Vossorocas. Eu sei que o senhor falou que é quase impossível aqui, que ninguém conseguiu ainda, mas... E de quanto é aquele... O senhor tem aquela medida que o senhor está propondo, que já fez um encaminhamento muito interessante de ser criado um parque ali, geoparque seria isso, não é? A Berenice já riu, eu acho que é isso que ela quer, não cabe um geoparque, mas que seria um parque ali. Qual que é a medida, a extensão daquele... Não sei se eu... Tem essa informação porque a gente não fechou um polígono ali, aquela linha vermelha que a gente traçou, traçou a linha que seria o divisor de água, do divisor de água para leste, seria a área frágil ali, então eu não tenho um polígono traçado. A demarcação da área precisaria de um estudo mais detalhado, aí seria uma discussão também até onde que eu vou, que eu vou com a área. Mas, na verdade, toda aquela porção a leste daquela linha vermelha que aparece naquela imagem do Google, o que vai dar aquilo? 10, 15 quilômetros quadrados ali daquela área, 20 quilômetros. É, por aí, não vai dar muita coisa, não. Acho que talvez eu tenha um pouco mais isso aí. Eu não vou chutar assim porque não tenho essa informação. O senhor podia comentar um pouquinho mais sobre a vossoroca, porque realmente esse é o... Ah, sobre a recuperação da vossoroca. Então, é complicado. Eu participei até de um curso de recuperação de vossorocas lá, que o pessoal da Unesp estava fazendo. Tive em Ourinhos ali uma vossoroca que o próprio IPT estava fazendo lá. A primeira chuva que deu levou todos os manilhos deles embora. Por quê? Porque as vossorocas estão onde o pessoal concentra a água, nas cidades. A gente se preocupa muito com a vossoroca na cidade por causa de uma área de risco, pelo prejuízo que dá. Mas está cheio de vossoroca na zona urbana também, que o pessoal está perdendo um monte de terreno porque desmatou as cabeceiras da drenagem. Então, não se deveria... Principalmente quando a encosta côncava. O que é uma encosta côncava? É assim, né? A encosta côncava sugere que todo o sistema de drenagem superficial e subsuperficial ele flui, se concentra ali. Então, é uma área naturalmente propícia à erosão e a escorregamento dessas coisas. Então, essas áreas em terreno arenoso, a mata tem um papel fundamental. Agora, quem que sabia essas coisas há poucos anos atrás? Você acha que os fazendeiros tinham ideia? Não tem, né? A própria urbaneção foi crescendo de maneira desordenada e não tinha esse conhecimento. Hoje em dia começa a se alertar por essas coisas. Então, eu não conheci nenhuma vossoroca que deu resultado. Infelizmente, não. nesse curso lá mesmo, até uma situação muito engraçada que surgiu. Eu fui lá, fui convidado para falar sobre a geologia lá. E estavam fazendo uma recuperação de vossoroca, um curso em cima. E tinha dois pessoal que estavam fazendo da bioengenharia, mas pessoas simples que dizem que estão recuperando o nascente. Falei, interessante. Aí, eles foram com um monte de planta lá para recuperar o vossoroca. Mas ninguém pensou em desviar o escoamento de toda a concentração da enxurrada de uma estrada que era a principal causa da vossoroca. Então, o que fizeram? Eles começaram a plantar e a vossoroca parou no contato do arenito, do bauru, com o basalto. Ela não passa para baixo do basalto. Aquilo que falei, ela vai até ali e para, porque o lençol freático não se aprofunda ali, ela vai para a lateral dele. E aquele solo de basalto, naquele caso lá que estou falando, ele tinha argila expansiva, que o solo do basalto pouco evoluído, ele tem argila dois para um também que é argila expansiva. E eles plantaram em cima daquela argila expansiva. Essa argila expansiva trabalha assim, é quando ela abre, a planta fica, ela fecha, prende a planta. Então, a planta não cresce também. Então, se gastou dinheiro com, aí foi por falta de conhecimento técnico, pessoas que não têm conhecimento técnico estão fazendo um grande conhecimento. Mas eu, olha, deixa eu te falar, não conheço nenhum caso de vossoroca com sucesso. Então, é complicado. Por isso que é melhor evitar. Gustavo? Boa noite, boa noite, professor. Boa noite, vereadores. Eu queria deixar uma coisa aqui registrada que eu acho importante. a gente falou bastante da cuesta e da área do afloramento do aquífero Guarani de recarga. Mas, essa casa passa daqui a alguns dias, deve receber, eu imagino, não sei se esse ano ainda ou não, a votar um plano diretor que fala sobre esses aspectos. E me espanta a ausência da maioria dos vereadores aqui, maioria, não sei, não contei mais, de alguns vereadores que amanhã vão votar exatamente projetos que, os problemas que a gente, que o senhor citou, que a gente viu no Jatobá, não é exclusivo dessa região da cuesta. Aqui, eu faço parte de uma associação de moradores de um bairro que já sofre com problemas de enchentes. e existe um projeto dentro do plano diretor de se fazer um conjunto de casas populares em cima de uma, exatamente de uma vossoroca, como essa, já grande, já conhecida, que foi essa que o Márcio citou e que amanhã os vereadores ausentes votarão sobre esse projeto, sobre esse plano diretor sem o conhecimento. Então, acho importante deixar isso registrado aqui, espero que os senhores que hoje compareceram, carreira que estava aqui, tenham consciência, disso na hora de aprovar um plano diretor ou qualquer outro projeto que envolva permeabilização de solo, essas questões que não são exclusivas da cuesta ou ali da região do Vale do Aracatu, enfim, esse tipo de problema acontece em Rubião, acontece ali perto do Vale do Sol, acontece em todos os lugares da cidade. A formação geológica da cidade é praticamente toda formada com essa arenito, com essa areia. E é que, hoje, hoje tem gente olhando para esses lugares, mas fica aqui também a minha lamentação e meu convite para que a gente olhe para os outros lugares também, porque esse problema acontece em toda a cidade. Obrigado. de fazer um comentário sobre o plano diretor. A gente tem visto que tem uma lei que o município tem mais de 20 mil habitantes e tem que ter o plano diretor. Agora, então, proliferou um monte de plano diretor. O que acontece? As prefeituras também não são ocupadas. Contratam, afirmam para fazer esse plano diretor. Aí você pega os capítulos do plano diretor, tem um capítulo de geologia, um capítulo de solo, aquela descrição técnica que ninguém entende nada, o pessoal que não é da área, é difícil entender, até para a gente que é geólogo, é difícil entender, é tudo capítulo separado, não tem uma integração. Então, tem um erro também que é complicado de resolver que vem da parte técnica. O prefeito pega aquele documento e fala, mas o capítulo de geologia, o capítulo de solo, sem dar essas recomendações, sem mostrar o porquê, fica difícil de considerar nos planos diretor. Aí o que acontece? Os planos diretor acabam sendo muito fundamentados no transporte, na coisa, a parte ambiental fica muito a desejar. E isso é um problema pelos técnicos que fazem os planos diretor. E a gente tem visto também nas prefeituras que falta de profissionais capacitados em entender o meio físico. Não são pessoas preparadas para entender uma informação relacionada com a ciência da terra. Aí o que acontece? Chega lá e fica sem função. aqui dentro da área de recarga muitos prefeitos não sabiam que tinha uma prefeitura em cima do Acuji Guarani. Essa informação não está chegando. Então tem um erro de quem produz informação também. Eu critico muito a CPRM, o Serviço Geológico Brasil, que a gente gera essas informações, faz esses relatórios e não faz eventos desse tipo, por exemplo. Que é muito mais proveitoso do que um monte de relatório. se eu entregar aquele mapa para vocês que eu fiz aqui, é difícil para quem é da área entender. Apesar que a gente se preocupa ali fazer um linguajar simples, fazer bem, ilustrar tudo, mas isso mesmo é difícil. Eu estava trabalhando lá em Curitiba, fazendo esse mesmo tipo de trabalho em Curitiba, trabalhando com o pessoal do Jaime Lerner, na época, que Curitiba tinha aquela fama de cidade de primeiro mundo, tudo era Curitiba. A parte arquitetônica, a parte ambiental era um desastre. Aí, falando com o planejador, eu falo em Acuífero, Acuífero, ele falou, me desenha o que é Acuífero, não adianta você me falar o que é Acuífero. Então, por isso que eu falo, é muito mais proveitoso fazer reunião desse tipo aí nessa prefeitura. A gente está insistindo para a CPRM fazer essa atividade, durante o trabalho de campo, fazer eventos assim, independente se a prefeitura quer ou não, a gente se oferece, tem prefeitura que aceita. Tem prefeitura que eu cheguei lá com um monte de relatório, o prefeito não... nem me veia com o livro aqui. Se for vendedor de livro, pode sumir daqui. Veio assim para mim, porque ele viu com o relatório embaixo do braço. Então, tem problemas assim, depende da sensibilidade do prefeito. É importante a sua observação, Gustavo. Quero reforçar que o vereador João Elias, ele justificou a ausência, o vereador Carreira precisou sair a pedido da chamada, chamado da família, problema de saúde, grávido na família, foi uma urgência. Também dizer que aqui em Botucatu é o processo de revisão, aliás, deveria ser a revisão de um plano diretor já elaborado, aprovado, vigente, do ano de 2007. Então, o que se virá para essa casa deveria ser uma revisão do plano de 2007, atual vigente. E também aproveitar a oportunidade de que, no dia 19 de abril, aqui, às 19h30, haverá uma outra audiência pública para apresentação e discussão sobre a ZEPAM das Águas, Zona Especial de Proteção Ambiental, encaminhada como proposta no processo de revisão do plano diretor participativo. Então, não nessa terça, na próxima, nós vamos também discutir essa questão que se refere à revisão do plano diretor participativo já vigente desde 2007. Mais alguém se inscreveu? A Marta. Boa noite. Meu nome é Marta. Eu faço parte da Associação dos Amigos do Vardo Aracatu. E eu queria colocar aqui uma preocupação nossa, professor, que a gente tem discutido, refletido e saber a opinião do senhor. Existem alguns projetos que a gente sabe, a população sabe, para a cidade de Botucatu, da construção de alguns piscinões e reservatórios de água em caso de uma seca, alguma coisa assim. E a gente vem refletindo e discutindo que será que adianta só investir em construir piscinão e reservatório e não investir em reflorestamento, em preservação de nascente e não pensar em quanto se impermeabiliza de solo. Quer dizer, o que vai adiantar construir o piscinão se continua impermeabilizando o solo ou se não cuida das nascentes? Faz sentido essa preocupação nossa? Essa pergunta. Então, obras de engenharia, em alguns casos, ela minimiza bastante. Em São Paulo, alguns piscinões que foram feitos ali no estádio, resolveu um problema ali. Mas são obras caras, tem manutenção. Agora, essa questão que eu acho que a cidade precisa considerar, que ela está em uma área frágil do ponto de vista da erosão importante do ponto de vista hídrico. Mas também nós temos que considerar que nós temos um problema social no Brasil, que é complicado. Não basta só querer para onde que eu vou mandar essa população com lotes de grande dimensão, como é que eu vou compatibilizar uma população de baixa renda com o uso e ocupação ambientalmente correto. O nosso maior problema ambiental é econômico, é socioeconômico. porque você pode ver ocupação de área inadequada, ocupa de qualquer forma. Agora, se o município conseguir ter um projeto considerando uma baixa, primeiro, o menos possível é não concentrar a energia das águas, do escoamento da parte urbana nesses fundos de vale, já é uma grande coisa. Mudar, por exemplo, quem vai aprovar loteamento, não se aprova mais loteamento dessa forma quadriculada, um lote tudo pequenininho, coisa, vai um loteamento com quebra de energia, porque aquele outro modelo que eu passei, que os arregamentos são paralelos, as curvas de nível, ele quebra a energia da água da chuva, o outro concentra. Então, são pequenas medidas, simples medidas que já funcionam. E, não sei, a cidade está expandindo bastante, cresceu muito. É uma informação importante que apareceu nessa revisão do plano diretor é que a Secretaria de Botucatu fez um estudo que percebeu que Botucatu, na região central, é muito pouco ocupada. Então, uma das soluções seria ocupar mais o centro para não ter que expandir mais. Isso é um fato, é um estudo que fizeram aqui e existem também projetos que pensam isso e uma das soluções seria ocupar mais o centro verticalizar e não ter que expandir mais. Seriam algumas soluções para essa questão que o senhor colocou? A verticalação é interessante, mas vamos considerar que o município de Botucatu, a cidade aqui, ela está privilegiada, não é tão problemática como a maior parte da cidade do Brasil, da zona costeira, principalmente, da faixa, daquelas faixas mais antigas, ali é tudo muito problemático. Aqui, vocês têm área para urbanizar para o outro lado, só não ir para o lado da cuesta. porque o relevo é tranquilo, não tem escorregamento, não tem coisa. É ter cuidado com fontes contaminantes e com uma boa drenagem, sistema de drenagem, tem projetos de engenharia que conseguem fazer essa quebra de energia, essas coisas. Não tem, o município é privilegiado, é privilegiado em todos os sentidos. Difícil alguém morrer com um risco ideológico que nunca morreu, não é? A gente sabe, não é? Berenice? Oi? Antes de eu fazer minha pergunta, Antônio, eu queria agradecer muito a essa Câmara, que prontamente atendeu o pedido que a Ava e o Muma fez dessa audiência pública. e, em poucos meses, acho que em seis ou sete meses, deve ser a quinta ou sexta audiência pública que eu venho aqui. E essa casa, antes dela ser uma casa das leis, ela é uma casa do povo. E, nesse momento em que a gente precisa realmente defender a democracia, eu acho que o que a gente vê aqui nesse discurso democrático é bastante importante. Eu acho que o Botucatu contribui um pouquinho para a gente evitar esse discurso da intolerância, esse discurso que tem aí, infelizmente, ganhado o noticiário e, enfim, nós temos que combater isso. E, agora, entrando na questão específica, eu queria reforçar uma coisa que o Antônio disse com relação a tanto conhecimento que é produzido, não só no serviço geológico, mas em outros órgãos, e ele acaba ficando dentro das instituições que produzem. Então, disponibilizar, fazer essa divulgação científica, eu acho que é muito importante. E o objetivo dessa audiência foi também estar trazendo isso. o museu tem um programa que a gente chama de Programa Guarani, já há dois anos. Nós estamos trabalhando com o tema aquífero-guarani e, quando eu digo nós, eu digo museu e mais uma série de geólogos estudiosos dessa área em várias frentes, mas, principalmente, no conhecimento, na divulgação do conhecimento científico e na questão de um programa educativo. Se vocês, daqui a alguns meses, passearem pela Castelo Branco e encontrarem algumas placas, aqui começa o aquífero-guarani, o aquífero-guarani proteja, vocês podem lembrar que foi uma pequena contribuição de um programa que a gente está tentando junto com a CCR. Um dos pioneiros do programa é o geólogo Virgínio Manteço Neto, que está ali. Então, nós temos um grupo bastante animado com algumas ações. E, só para concluir ainda a propaganda, dia 14, o museu está indo com também a AVA junto, dando apoio. Nós estamos inaugurando um trailer, que é uma exposição itinerante do aquífero-guarani. É uma exposição que pretende itinerar em Botucatu e em toda a região da APA. Quem for no desfile cívico vai ver o trailer desfilando lá na Amando de Barros. E a pergunta que eu queria fazer para o Antônio é se existe uma faixa de proteção que poderia ser usada como referência. Porque, muitas vezes, tem se falado e o plano diretor também colocou uma faixa de 250 metros. e essa medida tem sido um ponto de bastante polêmica. Então, você acha que cada caso é um caso ou a gente pode pensar em trabalhar com uma faixa de proteção da cuesta? Então, essa largura, você pode deixar estipulado 200 metros para todo lugar. Porque tem lugar que ela pode ser 200 metros, tem lugar que tem que ser mais. Tem lugar que depende do contorno do sistema de arenagem. O que seria a área de influência da cuesta? Onde começa todo o escoamento superficial escorrer em direção à cuesta e, por sua vez, escorre em direção à área da recarga? Então, teria que, na verdade, o limite da bacia hidrográfica. Não seria nem para lá nem para cá, seria mais ou menos o limite da bacia hidrográfica. Essa metragemã é falsa, então, na verdade, é uma referência ruim. É, porque nessa lei que criaram que pode desmatar a base das encostas e deixa a vegetação acima da cota 150 lá, não sei o que. É uma lei esquisita, né? Porque a maior fragilidade está lá embaixo, a maior importância está lá embaixo. E a mesma coisa se você estipular uma metragem, ela vai depender, ela pode variar, pode ser lugar mais... Por isso que é melhor pegar o limite da bacia hidrográfica. Tudo que escorrer para lá está na área de influência da cuesta. E agora tem a base da cuesta também, né? A base da cuesta é outra história. Também é frágil, né? Mas aí a cidade não tem esse problema aí. Eu queria colocar uma coisa aqui que você falou dos painéis, né? Só para ver como é difícil também, porque a gente tem que se colocar também no lugar do administrador, do planejador, coisa. O negócio das placas, né? Essa é uma ideia que o serviço geológico, eu mesmo, eu insistia para fazer, né? Você não sabe o quanto que é complicado colocar uma placa na beira de uma estrada. É uma... Eu falei, não, vamos pegar uma... Fazer uma porra, uma placa. Você vai preso, se você fizer isso. É uma burocracia. Vocês estão vendo, né? É ter que passar por tanta coisa, tem tanta norma. Você tem que pegar uma política pública junto com o Estado, depois tem que passar pela concessionária, depois... É um longo caminho, você tem que estar com muita garra para fazer, né? Né, Virginia? E muito tempo para ir lá conversar com a CCR, né? Porque, pelo amor de Deus... Agora, vamos pegar ali essa área que a gente vai... A sugestão nossa é de fazer um parque ali. Não precisa ser um parque restritivo, tem um parque turístico, por exemplo, ecológico, turístico. Mas tem gente morando lá. E aí, como é que vai fazer com as pessoas que moram lá? Vai ser indenizada ou essas pessoas podem ser aproveitadas para trabalhar no parque? No caso dos agricultores lá, não sei se são fazendeiros de fora, se são moradores daqui que já vivem há muitos anos ali, como é que se tira uma pessoa daquela, do lugar? Então, é complexo, é uma discussão para lá a longo prazo. Não é assim também, né? Para decidir, vamos criar um parque, tem que analisar um monte de coisa. Bom, o próximo é aquele rapaz de azul. Boa noite a todos. Está notado. Meu nome é André Camargo. Eu quero desejar primeiramente, em primeiro lugar, lhe dar os parabéns, Teodorovics, porque eu sou um representante da AVA também, da Associação dos Amigos e Moradores do Vale do Aracatu. E moro em cima da cuesta, moro nessa borda maravilhosa que o senhor abordou muito bem. Vou tirar você de lá. Eu consigo visualizar tudo o que o senhor mostrou. Quase que diariamente a gente consegue enxergar essas coisas aí. Eu fui longe, minha cabeça foi longe olhando a tua palestra. Parabéns. Muito ilustrativa a tua apresentação. Eu acredito que o nosso maior problema seja realmente a desinformação. E, por isso, a tua palestra é tão bem-vinda e tão importante para nós que, assim como eu, a geologia soa como a nanotecnologia. é algo bem distante de mim a geologia. Então, por isso, é algo muito prazeroso, muito bom de se ouvir e que faça parte do nosso futuro, dos nossos estudos e do nosso plano diretor. Como encaminhamento, eu queria fazer duas coisas. Em primeiro lugar, eu queria solicitar à Casa, à Câmara dos Vereadores, que levasse em conta esse aspecto, dessa desinformação. Tudo o que a gente faz hoje é construído muito mais de uma forma política do que de uma forma técnica. E que nós, aqui em Botucatu, temos uma condição muito exemplar de fazer com que a técnica se aproxime da política e seja feito isso de uma forma democrática. Então, essa é a minha solicitação a vocês, que escutem mais pessoas como o doutor Teodorovics, que têm muito a contribuir com a gente e que podem realmente mudar o futuro do município de Botucatu e de toda a região. Em segundo lugar, eu queria lhe fazer uma pergunta, doutor. no meu entendimento, a gente pode sim construir loteamentos de baixa renda sem essa impermeabilização que é usada hoje. Diminuir essa impermeabilização. Nós podemos sim implantar eucaliptos, mas mudar um pouco as regras e fazer com que as leis ambientais sejam respeitadas com rigorosidade. As leis de intervenção das áreas de preservação permanente, por exemplo, no caso do eucalipto. Nós não podemos penalizar o pequeno produtor rural, que é o meu vizinho, que tira leite há 80 anos, que a família dele já tirava leite. Esse cara não pode ser responsabilizado pelo problema que nós estamos vivendo hoje. Ele é muito mais desinformado do que nós. então essa informação ela tem que chegar nele. Nós temos que ajudá-lo a impactar menos ainda aquilo que ele está fazendo. Então, esse é o meu apelo. O senhor acredita, essa é a minha pergunta, o senhor acredita que a gente tem como chegar no meio termo, ou seja, nem barrar o loteamento de baixa renda e nem implementar ele de qualquer forma e utilizar o interesse social para atropelar as leis ambientais. Será que a gente pode chegar nesse meio termo? É complexo. A questão de você mexer com pessoas é preocupante e difícil, não é? Quando você falou lá do morador fazendeiro que tem lá. Agora, ele pode se adequar também ao meio físico lá. Você isolar com cerca, por exemplo, o gado não ia mais descer no fundo do vale para tomar água. Ele pode ter um lugar para bombear água lá em cima para o gado tomar água tudo no mesmo lugar. Então, isso é uma medida. Apesar que agora que o processo já está instalado de erosão já instalou, é mais complicado. Mas seria uma medida, por exemplo, de adequar. no caso de população de baixa renda com lotes de grandes dimensões. Quem que arcaria com esse custo? Porque quanto custa um terreno aqui de 2 mil metros quadrados? Como é que você vai colocar para a população de baixa renda? É complicado. Então, tem uma questão social aí. Tem o problema da indenização. Se cria um parque, depende do parque, você não pode, tem que tirar as pessoas de lá. Tem que indenizar. Tem uma saída que é o imposto verde. As pessoas que cuidam recuperam o nascente e ela tem uma compensação ambiental por isso. Eu acho isso devido fazer. Porque o Estado recolhe tanto imposto e isso é uma questão que eu lá no Vale do Ribeira trabalhando lá, um caboclo lá. Eu falei, não, aqui você não pode desmatar por isso, por isso. O que eu ganho com isso, com desmatar? Vou preservar para você que está lá em São Paulo e eu preciso plantar feijão aqui. Então, ele precisa ganhar para preservar aquela coisa. Senão, ele não vai, não tem. É tudo uma troca. Agora, nesse caso específico aqui, o problema é que já se gerou um problema, que é o desencadeamento num processo de erosão que, na minha opinião, a tendência dele é se acelerar. qualquer ocupação que você fizer aí, ela vai ser afetada por aquela erosão. A própria pastagem da zona da terra ali vai ser reduzida bastante por causa da vassoroca. O perigo do gado cair na vassoroca também. Então, se criou um problema. É por aí que se destaca a importância do planejamento preventivo. E a recomendação nossa agora seria assim de reflorestar aquilo e assim mesmo o refloreçamento tem que ser muito bem planejado porque a erosão pode destruir até a vegetação também. Não sei se eu respondi. Bom, não, sim, todos que pediram estão inscritos. Então, coloquei na ordem de pedido. Como faltam 20 minutos, o nosso prazo são duas horas, nós temos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pessoas inscritas na ordem que foram solicitadas. Sim, reforçar para que todos sejam concisos em três minutos para que todos possam ter a oportunidade de se expor. A próxima é a Dora. Boa noite a todos e a todos. Cumprimento todas as mulheres nessas duas brilhantes figuras que acompanham a mesa, a vereadora Rose e a professora. E aí, eu sou Dora, não sei se eu... está ligado aqui? Está ligado? Está ligado? Então, eu estou feliz de estar aqui porque a gente sabe que hoje me caiu uma ficha assim, no sentido de que o solo, acho que é mais importante ser pensado antes de qualquer coisa para se fazer no município e no terreno da gente, não é? assim. E aí, eu estou aqui com meus botões como evitar, o professor já falou em alguma coisa do planejamento preventivo, mas daí a demanda de loteamento, a demanda de construções na cidade, a demanda por estradas, a demanda por infraestrutura na cidade, ele atropela um pouco, mas ao mesmo tempo, o professor, o Antônio tem razão quando ele coloca que essa preocupação ela vem caindo a ficha, a gente, quando fala de meio ambiente, ah, é água, é o, a árvore, é a recuperação da nascente, mas o solo, a estrutura do solo, se a pessoa construir um prédio em cima de uma, como é que é, boçoroca? Boçoroca. Boçoroca. Ou alguma outra construção em cima de uma estrutura dessa que está cheio, né, a nossa cuesta, enfim. Aí a minha pergunta vai no sentido assim, o que a prefeitura e a própria Câmara teria que ter em termos de uma assessoria para prevenir, já pensou, depois que começa o loteamento, que é toda uma burocracia, como a professora estava falando, não sei o que, para se aprovar, para se delinear a área, não sei o que, e daí ali, não pode, porque uma questão ambiental, porque pode cair pedra em cima, pode inundar e você tem que interditar uma obra, às vezes, já com as construções, né, e ali a prefeitura liberou para a construção ou doou a área sem ter, sabe, eu, para mim, estou, assim, extremamente convencida de que essa coisa da geologia, da posição das coisas, é de extremíssima importância, tem nada que justifique atropelar um negócio desse, mas só que eu tenho que saber se eu vou construir, como é que é o negócio lá embaixo, como é que, sabe, todas as preocupações que a gente é meio, né, assim, né, então, eu gostaria de saber do professor o que que a prefeitura lá que libera, que tipo de profissionais, que laudos teria que ter, porque eu estava pensando um negócio assim, onde pode construir, o que pode construir, como é que é o solo, como é que não é, o que dá, o que não dá, o que dá para recuperar, o que que tem que parar, entendeu? Seria um jeito, assim, uma coisa simples, tanto para os vereadores, como para a prefeitura e a população, né, daí a gente ajuda a cuidar disso e fazer a coisa acontecer. Obrigada, Dora. Então, esse é um dilema que a própria empresa do serviço geológico enfrenta, né, que como atuar num Brasil tão grande, né, gerando informações para subsidiar o planejamento, em que escala trabalhar? A gente tem uma demanda imensa, né, porque, à medida que as leis ambientais começaram a ser mais rígidas, começam a aparecer na televisão coisas de geologia, detectores de placa, terremoto, escorregamento, essas coisas todas, houve um despertar para a questão ambiental, né, e está tendo uma demanda grande e a gente não vê se for fazer o serviço. Quem que podia atuar no município? Aqui no município de Butucatu, se não me engano, o IPT tem um mapeamento geotécnico aqui, né, não sei, eu não tive a senha, tem, né? Não sei se ele entra nessa questão que eu entrei aqui, mas tem um levantamento geotécnico. Agora, como que as pessoas que trabalham na prefeitura, eu, na minha opinião, certo seria que quem trabalha na Secretaria de Planejamento e na Secretaria de Meio Ambiente tivesse noção de geologia um pouco, não precisa ser especialista, mas ter noções básicas de coisa. Porque tem coisa que está tão na cara, uma área que vai escorregar, que vai cair, que não precisa fazer muito estudo, tanta lucubração para saber que vai. Aí no caso da Cuesta, né, é uma coisa, está meio lógica ali que tem um monte de coisa que é frágil a área, né? Então, teria que ter uma pessoa e que ficasse nas prefeituras, não ficasse mudando cada vez que muda um prefeito, muda o secretário, muda tudo, né? Começa tudo de novo. Aí depende da sensibilidade. Então, tem um monte de coisa para ser resolvida até chegar em uma coisa que podia ser razoavelmente adequada. E a partir também, talvez, de diretrizes gerais no plano diretor e nas legislações municipais de aprovações dos loteamentos, da uso e parcelamento do solo, que alguns dispositivos que possam ter algumas diretrizes, disposições, visando isso que o senhor está colocando. E aí, uma análise de um geólogo, sendo como uma disposição a ser obedecida dentro de uma futura aprovação, por exemplo, de um projeto. Então, fazer um plano diretor do município, a primeira coisa que devia ser feita é um estudo do meio físico, num detalhe que seja adequado para fazer um planejamento urbano. Então, teria que ter um... Era a base de tudo. Agora, quem faz esse estudo do meio físico, nem todas as empresas estão preparadas com essa visão holística que você tem que ter. A faculdade de geologia mesmo não prepara a gente para isso. Eu, até pouco tempo atrás, passava essa questão ambiental, só queria ver se a rocha era dura, mole, ou se é arqueano, proteínseco superior, proteínseco inferior. A gente não olhava para essa questão ambiental. Porque a escola não prepara a gente. A USP até hoje tem uma dificuldade de inserir no currículo das geologias a questão ambiental. Mas isso é muito novo também no Brasil. A questão ambiental começou a ser discutida, a parecer, é o que, de 20 anos para cá, que os alunos de escola de primária já se tenham alguma noção de coisa. Ok. A próxima é você. Boa noite. Muito obrigada. meu nome é Mariana, eu sou do Museu de Mineralogia. A minha pergunta, ela é... Obrigada. Ela é exatamente sobre isso. Esse estudo que foi feito, professor, muito brilhante, muito bem apresentado, colocou a geologia de uma forma clara para todos nós. Ele vem como uma recomendação do órgão que o senhor trabalha, mas a partir do momento que há recepção por essa casa de lei de que esse estudo seja apresentado, que a população, então, tenha a oportunidade de conhecer, que seja apresentado o mapa, por mais que o resultado que foi trazido seja apenas o mapa e não só o estudo, não o estudo detalhado, área por área, eu pergunto, então, ao órgão, o objetivo do órgão é vir aqui, trazer o estudo com fins de conhecimento para a população ou será que há a possibilidade de se avançar a partir do momento dessa apresentação e que isso seja incorporado, então, no material do plano diretor, porque não adianta termos a preciosidade desse material e toda essa especificação maravilhosa que houve hoje de noite, se não incorporar todo esse material nos estudos independente do material produzido pela empresa que está fazendo o plano diretor, há necessidade de reavaliar o que foi feito antes e de inserir essas questões técnicas de fragilidade ambiental, de necessidade de preservação de entorno de área de fragilidade e cuesta, de transferir a área de desenvolvimento da cidade para uma área menos frágil, porque esses pontos extremamente importantes que foram trazidos à tona hoje na noite não podem serem deixados de lado de modo algum. Não é uma pergunta, é apenas uma constatação. De que o objetivo, então, eu gostaria de saber, o objetivo do órgão que o senhor trabalha é trazer a informação ou há a possibilidade de deixar o mapa, de fazer com que essa noite de hoje seja mais profícua ainda para o município? Obrigada. Então, o Serviço Geológico Brasil, por ser uma empresa pública, ele também não tem uma filosofia de trabalho para não disputar com a iniciativa privada. Então, existem firmas de geotecnia, existem um monte de coisa que faz isso tudo mais detalhado. A CPRM, ela atua em uma escala regional. O que é uma escala regional? No máximo, até 1 para 50 mil, a 1 para 100 mil. Agora, nesse caso de vocês aqui, em qualquer escala, esse limite da cuesta é perfeitamente delimitado. Pode trabalhar na escala 1 para 1 milhão, 1 para 250 mil. Se você pegar o sistema de drenagem, você vai vir para a bacia hidrográfica ali, você separa a área de influência da cuesta. Então, se fosse fazer um plano diretor, a área para lá da leste desse divisor de água, todo o sistema de drenagem que cai lá em direção à cuesta, ele deveria ter o uso bem direcionado. Fontes contaminantes, com muito cuidado. Tudo que vai provocar erosão, escavação, evitar escavações. Então, se você vai urbanizar, evita fazer esse loteamento quadriculado que escava muito, um monte de coisa. Não é uma coisa muito difícil, que tem que considerar o potencial de erosão. Então, tem uma série de medidas que você consegue encaixar em qualquer escala, porque não vai funcionar em qualquer escala. Então, o objetivo do serviço geológico é alertar para essas coisas, chamar atenção para esse tipo de discussão aqui. Que quando o pessoal vai analisar um loteamento agora, a pessoa que vai deliberar sobre o loteamento, ele fala, não, mas isso aqui está inadequado para essa área. Esse tipo de loteamento é inadequado. Ou vai colocar um posto de gasolina ou um lixão até, não vai colocar qualquer fonte contaminante nessa área. O próximo é o geólogo. Boa noite. Como foi dito, eu sou geólogo, trabalho nesse grupo com o Antônio e com a Berenice e queria fazer três observações. Primeiro, eu trabalhei no IPT... O senhor, diga o seu nome, por favor. Ah, sim, desculpe, Virgínia Mantesso Neto. Trabalhei no IPT em 1973, estava numa outra área, mas já tinha os colegas que trabalhavam na área de Vassoroca. A notícia é triste, não tem solução. Já se tentou de tudo. Então, eu junto aqui uma observação do Leonardo da Vinci de 500 anos atrás. Ele dizia assim, com água tem-se que ver a prática. Não adianta estudar a água, você tem que ver o que acontece. e o que acontece é o que o Antônio falou. Criou Vassoroca não tem solução. Vocês têm que partir desse princípio. Então, tem que ser antes dela acontecer. E, segundo, já três, quatro pessoas aqui manifestaram um pensamento que eu gostaria de cristalizar aqui com vocês. É preciso que seja feita alguma coisa prática, real, daqui para diante. Eu não sei se esse é o foro correto, mas eu passo então aos dignos vereadores daqui uma proposta. Que Botucatu faça como diversas cidades no mundo que já tem a obrigatoriedade de contratar um geólogo com a visão de geotecnia moderna voltada ao meio ambiente. Existem cidades, existem países e províncias de diversos países por aí que tornam obrigatória a contratação de um geólogo em cidades a partir de 20 a 30 mil habitantes. Quer dizer, vocês já estão bem ultrapassados dessa linhagem. Então, eu repito, que se crie na Prefeitura de Botucatu a obrigatoriedade de contratar um profissional porque já não dá mais para fazer só no tipo de trabalho como ele está sendo feito. E, infelizmente, as nossas empresas de consultoria são insensíveis a essa situação. Estatisticamente é o que a gente percebe. Obrigado. Seria de acordo, Antônio? O próximo é o ex-prefeito e Elon. Boa noite a todos. Presidente da Câmara, vereadores, ao público aqui, que foi um grande público do meu ponto de vista em relação ao que nós precisávamos. E eu acho que nós podemos, sim, hoje já encaminhar uma coisa prática. Nós temos um trabalho feito e um mapa já elaborado. Eu sou, além de ex-prefeito, minha profissão, eu sou engenheiro cartógrafo. Então, esse mapa pode ser oficializado nessa casa como referência para todos os projetos de loteamento que possam, porventura, ser feitos em Botucatu, independente do plano diretor ou no plano diretor. Ele é um instrumento, ele é claro. Portanto, ele pode ser, através dos vereadores, passar a ser um documento oficial da Câmara Municipal de Botucatu. Se ele vai ser utilizado ou não, vai depender da sensibilidade dos profissionais da Prefeitura e também dos vereadores aqui, na hora que vier os loteamentos para serem aprovados. Então, nós temos esse instrumento. Queria parabenizar ao senhor e a todos aqueles que elaboraram esse trabalho, porque ele será, sim, útil e muito importante para a nossa cidade. Eu acho que todos nós aqui já sabemos que não dá mais para a ocupação urbana, desordenada, como nós temos em Botucatu e no nosso município. Nós temos uma linha que foi construída, se não me engano, na nossa constituinte, onde o Carlos Linder também participou, que é os 250 metros. Ela existe. Mas também existem outros elementos e outras linhas que nós precisamos traçar, independente da referência que vai ser utilizado e os estudos. Por exemplo, a divisão clara entre a bacia do Rio Paranapanema e do Rio Tietê, ele é um grande divisor. Então, nós temos que traçar essa linha clara. Mas sabemos também que mesmo toda a proteção que nós temos que fazer da bacia do Rio Tietê, nós temos que fazer com a cabeceira do Rio Pardo, que é o afluente do Paranapanema. Então, essas linhas têm que estar muito bem claras para nós, no nosso plano diretor e também aqui na casa. Dá-se para a Prefeitura fazer isso e anexar também nos documentos aqui da casa. Sabemos também que os 250 metros não foi suficiente. 250 metros são um a dois ou três quarteirões. Nós não conseguimos segurar juridicamente os loteamentos que estão surgindo, como foi o caso do Jatobá. Mas, com a criação do Parque da Marta, possibilitou segurar o outro loteamento. Então, se nós não temos condições ainda de recursos para fazer o grande parque, que seria o objetivo, como foi colocado aqui, se nós criarmos outros parques e que tenha aquela proteção que eu não lembro, alguém me corrija aqui, se é de dois mil metros em relação ao parque, ele começa também a proteger todas as outras áreas com esses parques, que seria, por exemplo, o Parque da Bocanha, o Parque das Três Pedras e nós íamos, então, protegendo, sem precisar necessariamente desapropriarmos todas essas áreas, mas colocarmos uma política de restringir o máximo possível a ocupação e podemos disciplinar a ocupação, seja agrícola ou agropecuária. A Prefeitura tem recurso suficiente para fazer todas as cercas necessárias para nós fecharmos todo o nosso município. Cerca é barata e a Prefeitura tem condição de fazer. Tem condição também de fazer mais viveiros para nós incentivarmos o reflorestamento de árvores nativas. Agora, o combate, e esse acho que talvez seja o nosso caminho mais difícil, combater aquilo que gera emprego em Botucatu, que é a questão do plantio de eucalipto, da Duratex, Eucatex, Ripaz e outros. Esse é um empate muito mais difícil nosso, mas também temos que enfrentar por quê? Até que ponto nós temos áreas disponíveis para a plantação de eucalipto, mas temos que lembrar que isso gera emprego e economia para a nossa cidade. Não sei se eu fui muito longo, desculpa, mas nós temos instrumento hoje, graças ao senhor, para nós já anexarmos aqui na Câmara Municipal e ser referência, no mínimo, para que sejam feitas as consultas necessárias. Obrigado. Obrigada, Ielo. Mais um encaminhamento de todos que usaram a palavra. Eu acho, deixa eu ver se eu entendi, e aí até aproveitar o doutor Paulo Curad, o nosso jurídico, procurador jurídico aqui da Câmara Municipal, já ir pensando na possibilidade de se esse instrumento, esse mapa, a ser uma referência ao Poder Executivo nos seus estudos e aprovações de projeto, e que isso venha a ser, então, um projeto de lei. Já pode ir pensando, doutor, como encaminhamento. Eu vou passar para o doutor Felipe, para o Felipe, que pediu a palavra, sobre a fala do Ielo. Ele se inscreveu? Acho que sim, se inscreveu, Rafa. Pode ser. Então, seria você, eu não vi você, se inscreveu, não anotei seu nome. Enquanto o Rafa chega. Depois dele, seria você, depois o Lelo Pagani, depois o Tita, pela ordem que eu anotei. Eu não vi você, eu não anotei você. Boa noite, boa noite à Casa de Leis, boa noite, presidente, boa noite, presença dessa audiência, caro Felipe, Berenice, companheiros do colegiado, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, o qual eu represento todos os demais conselheiros desse conselho, que hoje está trabalhando de uma certa maneira e sempre trabalhou, pelo menos nesse tempo que eu estou presente, estou vivenciando o Condema. e hoje estão presentes aqui dois ex-presidentes. Eu estou presidente hoje, mas a Mônica está presente, o Marcos está presente, nós temos no município, doutor Antônio, o Conselho Municipal de Meio Ambiente. E nós, em conversa com o Felipe, com a Berenice, com os nossos pares, onde esse conselho é deliberativo, ele é consultivo, ele é paritário, ele tem 50% de sociedade civil e poder público, ele utilizará esse instrumento que o senhor apresentou hoje aqui como um instrumento norteador para a nossa tomada de decisão. Não somente ele, mas hoje, como presidente do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, nós utilizaremos esse instrumento. Colocamos também a toda a população botucatuense que queira nos visitar, que é uma casa do povo também, que é fiscalizador, que é normativo, que é consultivo, todas as segundas e terças-feiras do mês, às 14 horas, na casa do Conselho. Obrigado, parabéns pela explanação, e parabéns pela iniciativa, Felipe Berenice e todos os demais interessados pelo Meio Ambiente em Botucatu. Rose, posso? Só dizer antes que as pessoas vão embora, a Marta tem o cartãozinho onde está o estudo. O relatório está online, dá para baixar a PDF, quem quiser, quem tiver interesse, tem colorido, é bem interessante, tem tudo isso, tudo bem claro lá para quem quiser ter isso. Então, é só pegar um cartãozinho com a Marta e aí entra lá no site da AVA, aproveita para ver um pouquinho a nossa história e aí pode ter contato e guardar esse documento tão importante. Obrigado. É, o próximo é ele mesmo, um pontão. Obrigado, boa noite, boa noite a todos os presentes, boa noite aos nossos representantes. Me chamo André Luiz Martins, sou nascido aqui em Botucatu, morei fora, fiz meus estudos fora, estou voltando, reconhecendo a minha cidade e é um prazer muito grande reconhecer a cuesta através dessa exposição muito agradável que o senhor trouxe para a gente. Queria agradecer de coração, mesmo como um botucatuense nativo. e queria lembrar a todos que no brasão da nossa cidade a gente contém a cuesta, perfilada ali. Então, acho que é bem interessante a gente trazer a baila a essa questão da cuesta e através dessa perspectiva que o senhor traz. Não é uma perspectiva conservacionista, é uma perspectiva que eu gostei muito que é bastante progressista, a meu ver. Antes de trazer exatamente o que eu... Acho que o meu tempo ali não está correto, hein? Dá um pouco a tirou. Antes de mais nada, eu gostaria de protestar contra o meu tempo. Obrigado. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma pergunta mais hídrica do que geológica, na verdade. Ah, desculpa, minha formação é químico, sou químico de formação e professor de química também. O senhor falou sobre a... Achei muito interessante que a nossa água do aquífero Guarani é uma água fóssil, né? Isso, achei muito interessante, não fazia ideia. E o senhor falou também sobre a taxa de recarga desse aquífero. Da forma como ela está hoje, eu não sei se o senhor tem uma quantificação sobre isso, ainda é um recurso renovável ou a nossa taxa de uso já do aquífero já é capaz de esgotar esse recurso? Então, fica essa pergunta para o senhor responder para mim, por gentileza. E aí, posto isso, eu queria fazer algumas colocações, né? Vista a importância, o impacto, a necessidade de... ressaltada por todos aqui, já de serem implementadas ações, muito mais do que políticas, eu gostaria de reforçar a necessidade de a gente fazer uma divulgação, muito... Nosso colega já foi embora, divulgação do contexto geológico e ambiental que a gente se insere, né? Para muito mais do que depender de mudanças políticas, a gente depender de uma alfabetização ecológica mesmo, que é o que, segundo o Edgar Morin, é uma necessidade, né? Para a gente realmente ter o povo cuidando da nossa cuesta, né? Para a implantação de um parque ser uma demanda e não algo a ser novamente imposto e todo o caminho que a gente já conhece. Então, eu gostaria de fazer esse apelo ao Legislativo e à interlocução que o Legislativo deve ter com o Executivo, obviamente, no sentido de uma divulgação, de uma educação ambiental em torno do nosso patrimônio geológico e hídrico aqui da cuesta. Então, fica registrado o meu pedido. Gostaria de lembrar também que não é mais tão necessário talvez a gente pensar somente em termos de preservacionismo da cuesta, né? Um parque... Eu não sei se todos aqui, se alguém aqui ainda pensa num cenário de volta à Mata Atlântica tão cedo, né? Que seria lindo. Mas a gente tem hoje técnicas de ocupação mistas, né? Técnicas de água floresta, técnicas de agroecológicas que podem ser utilizadas no preenchimento desse território misto que vai ser esse parque, essa preservação. Então, colocar também, pontuar essa questão da possibilidade de preservação através de técnicas mistas de preservação. Tá aí. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, André. Tem mais dois inscritos, né? Para depois nós encerrarmos. Seria o Lelo Pagani e depois, na sequência, o Tita. Ok. Eu vou ser muito breve. Mas eu não poderia deixar de falar aqui. A Marta, inclusive, não sei se foi a Marta que fez uma cobrança. Não, foi o Gustavo. Fez a cobrança dos vereadores, que não estão aqui. Nós estamos em sete vereadores. E os outros vereadores justificaram. A gente sempre tenta trazer para a Câmara a discussão de todos os assuntos que são importantes. E hoje não está sendo diferente. Mas o que me causa realmente estranheza, e eu não sei se eu não estou vendo, mas qual secretário municipal que está presente aqui, acompanhando essa audiência? Isso me causa muito estranheza. Porque nós estamos tendo o privilégio de ter uma aula de altíssimo nível com o professor. Bom, eu já tive uma aula, várias aulas com a Berenice no museu, que ela me ensinou o que é o aquífero, que, para mim, com a minha ignorância, o aquífero, para mim, era um rio que corria embaixo da terra. E não era assim. Quando ela me falou, me mostrou as esponjas, eu falei, nossa, mas é isso. E é uma coisa muito interessante. E dentro do que, não lembro o nome desse último que falou aqui, o André. O André? Desculpa, André. Realmente, a gente é analfabeto e a gente tem que se educar. Essa é a principal observação, acho que até da noite. É importantíssimo ficar esse material para que os vereadores, como falou o Ielo, para que os vereadores possam se balizar por ele. A gente até, vereadora Rose, fazer, pensar alguma coisa, algum projeto, alguma coisa, para que a gente, a Câmara, ela consiga estudar e analisar, por exemplo, o plano diretor que vai chegar, se balizando nesse importante material. Colocar e esclarecer também para o público, que foi falado aqui, o Ielo falou que, para a gente poder fazer os projetos de loteamento, eles não são aprovados pela Câmara. então, quer dizer, não passa por aqui. Então, a gente tem, é claro que a gente pode fazer, limitar algumas coisas, para que a gente, não aconteça essas aberrações, como o Jatobá, por exemplo. Eu já estou com raiva do Jatobá, de tanto que o senhor falou, porque é impressionante. Eu fui lá, nós demos os nomes das ruas do Jatobá, é tão importante para a população, mas foi colocado em uma área errada. Então, é ruim. Então, quer dizer, todo mundo aqui, ninguém é contra a Botucatu. Espero que não seja. Eu acho que a gente quer fazer o melhor, só que o secretário do Planejamento tinha que estar aqui fazendo essa discussão. Secretário de Habitação tinha que estar aqui, secretário do Meio Ambiente tinha que estar aqui, secretário da Agricultura tinha que estar aqui. Uma parte. Pois não, uma parte. Segunda-feira passada, eu estive aqui na Câmara, porque eu entreguei para todos os vereadores pessoalmente, o relatório e o convite para vir para cá. Na terça-feira de manhã, nós tomamos o cuidado de protocolar na Prefeitura Municipal o mesmo relatório com o mesmo convite para o secretário do Meio Ambiente, para o secretário da Habitação e para o secretário do Planejamento e para o prefeito o relatório, para que eles pudessem ter acesso e para que eles estivessem aqui. Exatamente para que eles possam saber e que isso possa ser passado para frente cada vez mais. e realmente é triste que a gente não possa ver isso e que eles não tenham tido o prazer de estar aqui e de ver tanta gente aqui participando. Então, mas que conste que eles foram convidados oficialmente e que eles tenham o relatório em mãos. Tá bom. Obrigado, Felipe. Inclusive pela Câmara também, né? Foi feito o convite oficialmente porque a Câmara também como um evento também realizado na Câmara foi feito muitos de vocês devem ter recebido o convite pela Câmara via e-mail a Prefeitura também oficialmente recebeu o convite da Câmara provavelmente duas vezes por vocês e pela Câmara Municipal reforçar também. Eu não tenho dúvida vereadora Rosa e Felipe que foram convidados. É uma pena só perder uma grande oportunidade de uma discussão em alto nível como foi feito aqui hoje. Parabéns, professor. Parabéns aos vereadores que assinaram essa matéria. Acho que é importante. A Câmara nunca tirou o corpo e não vai tirar o corpo nunca de uma discussão de alto nível como essa. Mas é uma pena que o Executivo não esteja presente dessa forma. Viu, vereador Lelo? É só para... Em relação a sua fala, inclusive, do Rafael Romagnoli e a proposta do IELO é utilizar o mapa elaborado como uma referência, um instrumento. Quem aprovar os projetos de loteamento na Prefeitura, o Poder Executivo, ao aprovar, ele utilize esse instrumento e que, de forma, nós possamos fazer que isso aconteça. Um projeto de lei, de autoria, pode ser do Legislativo, ou podemos incluir na lei do Conselho, porque o Conselho pode ter a iniciativa maravilhosa, como foi colocado, de querer utilizar, mas, a partir do momento que se não constar na lei do Conselho, que é um instrumento a ser utilizado, haverá outros conselhos, outros presidentes que não têm a mesma intenção que vocês. Então, é colocar esse instrumento como lei para que seja utilizado pelo Poder Executivo a referência do projeto. E o último da noite é o nosso querido Tita. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar pela grande palestra, explanação, aula, que aconteceu hoje à noite aqui, através do senhor Antônio, e pela iniciativa da Muma e da Ava de promover essa audiência. As audiências parecem que estão ficando normal agora, não é, em Botucatu? Várias audiências têm acontecido desde novembro do ano passado, uma através do plano diretor e agora pela iniciativa das ONGs e pessoas que estão trabalhando pelo meio ambiente. Bom, o meu nome é Tita, eu trabalho, eu sou membro da ONG Nascentes e nós já trabalhamos há mais de 20 anos com essa mesma ONG, cuidando das águas de Botucatu. você colocou muito bem a parte de cuidado dos solos em relação à produção, ao assoreamento e à produção de água, porque o solo intacto, o solo pleno, ele produz água, com a sua mata ciliar, com a sua... E como é um solo permeável, toda chuva que para na redondeza ou nessa micro bacia, a tendência, quando está tudo normal, é percolar no solo e infiltrar e sair lá no córrego. Botucatu, agora, a minha grande preocupação é, na verdade, é quando a gente fala do aquifre guarani. O aquifre guarani, ele é tão extenso, um milhão e quinhentos mil quilômetros quadrados, abrange seis países, cinco ou seis países, não lembro do momento. Quatro. Paraguai, é. Anyway. E daí, quando nós estamos aqui, como nós estamos no município de Botucatu, aterrissando no município de Botucatu, nós estamos bem na beirinha desse aquifre, nós estamos na borda desse aquifre. Essa borda do aquifre, na verdade, como você falou muito bem, colocou muito bem, e a própria ciência mudou a configuração do aquifre, não só com o aquifre guarani, mas o sistema aquifre guarani, existe vários movimentos geológicos e formações geológicas que compõem esse aquifre. Nós estamos aqui em Botucatu em uma situação muito singular de topo de cuesta. A média que nós estamos aqui da ruptura da cuesta é a cota 900, a média. Chega até mil em Pardinho, mas chega a 850 lá no Aracatu, mais ou menos. Então, a média é 900. Lá embaixo, que seria a depressão periférica, a cota média lá é 550, até 600, 550. E depois nós temos uma leve declividade para o oeste, que vai baixando até chegar, por exemplo, em Pratânia, que já está na cota 800, 850. Então, Botucatu, a água... Já está para o Parajá? Não, não é? Pode ir. Bom, eu não sou geólogo, mas sou muito observador. Pelo menos uma vez por semana eu pego o meu carro e saio olhando toda a região, pesquisando. Eu tenho dados de mais ou menos uns 20 poços artesianos na região. Então, tem a estratigrafia desses poços a cada seis metros. E me surpreendeu muito de saber que, por exemplo, um poço que a Sabesp fez ali em Itatinga, de 450 metros, a água que eles esperavam foi um décimo da quantidade. Outro poço... Daí eu falei, não, então é o seguinte, aqui em cima nós temos em cima. Então, vamos lá para baixo da cuesta. Lá, nós temos na cota 550. Se a gente furar um poço, a gente baixar, vai estar no aquífero. Furou um poço de 390 metros, não deu água. Quase chegou no nível do mar mesmo. Deu uma água, a 390 metros, deu o siltito e argilito, e deu uma água sufurosa. Daí, se você a 10 quilômetros a mais desse sítio onde foi furado, você tem lá os calcários. Se for um poço de 100 metros lá, água salobra. Onde está essa recarga do aquífero? Não sei se é essa. Então, as pessoas ficam achando que a gente está sentado em cima de um berço esplêndido de água. Que, na verdade, não é. Principalmente para Botucatu. Não estou falando que não é. O Acu do Guarani realmente é um grande aquífero que vai servir todos esses países por muito tempo se souber cuidar dele. Mas, em Botucatu, por exemplo, a Sabesp, nesse ano que teve esse déficit de água, a Sabesp ficou tapando o buraquinho lá na estação de elevatória dela para não perder uma gota d'água porque ela tinha que servir Botucatu com 140 mil habitantes. Daí, ela foi buscar uma segunda captação mais para frente de uma água dubia em relação à qualidade. Não vou falar onde é, nem a questão agora. E por que a Sabesp não fura, então, um poço de, sei lá, 300, 400, 500 metros para achar essa água? Não acha. A Duratex parou a produção porque não tinha água. Botucatu, a parte de expansão industrial também está meio travada porque não tem água para servir. Se uma indústria grande quisesse mudar Botucatu, vai esbarrar no fornecimento de água. Então, a questão município mesmo, Botucatu, esse topo da cuesta envolve o município de Pardinho, Itatinga e Botucatu é uma situação bem, pelo que eu tenho observado. Não sei se isso está na sua alçada de responder ou se você... Tem uma explicação geomorfológica aí. Tem uma explicação geomorfológica. Bom, e geológica também. Mais geológica que geomorfológica. Porque tudo que vem... A geomorfologia é consequência da geologia. A água suforosa que pegou lá é porque pegou os sedimentos da Marinhos. E eles são muito pouco permeáveis. Aquilo, como a cuiva, é horrível, não presta. Por isso que tem o tanto problema de... Todos os municípios que estão em cima dessa parte argilosa teve um problema sério com as situações de água. Não é como é que se chama lá o município que teve problema lá. O pessoal até brigava com água lá. Itu. Itu está em cima de argila. Toda a parte de Curumbataí, dessa formação Curumbataí, é um aquifero. Então, lá pegou o sedimento marinho, que é um péssimo aquifero. Aqui em Botucatu, vocês têm uma região importante do ponto de vista hidrogeológico, mas com condições hidrogeológicas não favoráveis ao armazenamento de água aqui. Por causa da cuesta. Porque a camada da bacia é assim, aqui está a cuesta. As camadas estão mergulhando para cá. Uma parte que entra daqui, ela migra para o interior da bacia. Então, não tem a gente ficar aqui. E outra parte ela sai na base da cuesta. Pronto. É. Ela é importante do ponto de vista hidro para a recarga do aquifero. Mas como armazenamento de água não é muito legal, não. Por isso que... E outra coisa, o comportamento hidrogeológico do aquifero Guarani, ele está... a medida que vai estudando cada vez mais, está vendo que ele é extremamente heterogêneo. Você tem desde água de excelente qualidade até água salobra, salina, com problema de sais e coisa. Então, ele não é um aquifero homogêneo. Então, isso que é... Não é homogêneo. E aqui ainda tem um problema que o basalto cozinhou o arenito. Ele se licificou. Então, aqueles espaços vazios lá que eu mostrei naquela bolinha, elas foram preenchidas por sílica. Porque quando ele esquentou, ele quase que fundiu, virou magma, quase que o magma, e ele perdeu a porosidade, perdeu a porosidade e a permeabilidade. Então, tem isso também. Aí, você pega a camada do próprio arenito, o botucatu, que não tem permeabilidade, porosidade nenhuma. Então, é muito heterogêneo. Por isso que furar um poço é quase que uma loteria. É uma loteria. Eu só falei isso, porque eu acho que a ênfase que a gente deveria dar, na verdade, é a recuperação, dessa capacidade de produção de água superficial. Com o quê? Com proteção de solo, terrasseamento, agricultura, plantio direto, agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agrofloresta, todas essas técnicas de trabalho com solo, deveriam ser implantadas no município, principalmente nessa região de manancial. E, depois, o reflorestamento. Nós estamos com um déficit de mais de um milhão de árvores só na bacia de captação, que é 144 km², que é a bacia do Pardo. Depois, a bacia do Capivara, que envolve a... que é mais 37 km², também tem um déficit de árvores impressionante, em relação à reserva legal, em relação às APPs. Então, eu acho... assim, eu só gostaria que a gente contemplasse esse aquífero, mas não esquecesse de que a água que a gente bebe é a água da chuva, aqui, em Botucatu. É, é a mais barata, né? É. Não é só mais barata, é mesmo que a Sabesp mesmo não consegue pegar água de baixo para sofrer. É impressionante. É interessante isso, né? É interessante isso, porque ela é importante para recarga do aquífero, mas, como o aquífero, não é lá muito promissor. É interessante também, porque, como, se você pegar essa depressão periférica, por que ela existe? É porque é uma área que está... ela está sendo erudida. Se você pegar toda a área de definição do arenito, pirambói, ali, o relevo é todo bastante movimentado, né? Esse relevo bastante movimentado, o que é? Ele favorece que o lençol freático aflore em vários locais. Então, você vai lá embaixo, naquela região ali, você tem muita nascente de água. E, tendo muita nascente de água, é positivo para a água superficial, mas é negativo por causa da vossoroca, porque é onde que o lençol freático aflora que começa as vossorocas. Então, lá embaixo, também, é uma área que teria que ter um cuidado especial, assim, com a preservação das matas longas dos canais de drenagem, especialmente nas cabeceiras, porque é um relevo naturalmente favorável para o aparecimento de vossoroca. Alguém falou da recarga, foi você, né? Então, a recarga também é extremamente variável. Agora é que está fazendo algum estudo mais detalhado para ver quanto que está sendo recarregado. Mas é complexo para caramba para fazer esse estudo. É uma sopa. Porque tem essas variáveis, tudo muito heterogêneo, né? Você tem, você pega areiões aí que parecem uma esponja, mas tem lugar que tem ele argiloso, até argila já dificulta mais. Bom, só queria agradecer mais uma vez por vocês terem participado dessa grande palestra, desse grande esplanamento sobre o arquiteto do Guarani. Eu queria deixar só rapidinho um convite. Agora tem poucas pessoas, devia ter mais cedo. Dia 19, nós vamos fazer uma audiência aqui na Câmara falando justamente dessa área de proteção ambiental que se chama Zepan, que é uma área que abrange toda a bacia do Capivara e parte e um terço da bacia do Pardo, uma área de mais ou menos 5 mil hectares, né? Que já foi aprovada pelo Condema e foi proposta, já foi trazida aqui para a Câmara para ser discutida no ano passado e agora está na mão da Prefeitura. Então, a gente gostaria com essa audiência do dia 19, reforçar para que essa área de proteção ambiental venha da Prefeitura com um aval positivo. É o mesmo horário de hoje, né? Que convite, assim, eu acho que nós temos que botar força aqui mesmo para ver se a gente consegue fazer com que essa área não quer inibir nada, não quer fazer como é que é desapropriar a terra nenhuma, simplesmente organizar a uso e a ocupação do solo e que essa área fique rural, não seja área de expansão urbana e que seja área de manancial, né? De produção de água botucatou. Obrigado para tudo. Obrigado para vocês. Obrigada, Tita. Vou reforçar o convite àqueles que já se foram deixar o contato na entrada. Nós vamos fazer o convite reforçando via e-mail, quem deixou o e-mail sobre essa audiência pública dia 19 de abril a 19h30 aqui na Câmara Municipal sobre a Zepan das Águas. Eu queria agradecer imensamente o geólogo que é servidor do governo federal há 38 anos, servidor geológico do Brasil, companhia de pesquisa de recursos humanos, de recursos minerais, que trouxe grande contribuição para a nossa cidade, para essa casa de leis, nós vereadores, para todo o público que veio prestigiar e absorver esse conhecimento colocado pelo senhor essa noite. Muito obrigado. Agradeço a Berenice, ao Felipe, que nos procurou, inicialmente, a Berenice, o vereador Carlos Trigo, depois o Felipe, a mim, que procurou para que a gente pudesse fazer essa audiência pública, o vereador Fontão, sensível, assinou esse requerimento de audiência pública, o vereador João Elias, que justificou a ausência, nos deu a oportunidade de ser os autores desse importante evento para a nossa cidade. Tenha certeza que do conteúdo exposto hoje, nós saímos daqui com uma outra visão, uma outra percepção que vai contribuir muito, principalmente a mim, que faço parte da Comissão de Meio Ambiente. Carlos Trigo faz parte da Comissão de Obras, assim como o vereador Isaías, também faz parte da Comissão do Meio Ambiente. Teremos bastante trabalho, principalmente quando vier o plano diretor para a Câmara Municipal. Então, em nome de todos os vereadores presentes, o presidente Curumim, agradeço a presença de todos vocês e também do público, vocês que ficaram até esse finalzinho, às 10h30, avançamos, mas foi por uma causa muito importante. E aí eu declaro encerrada essa audiência pública. Uma boa noite a todos.